Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui sintonizados aqui no Hub Podcast. Eu sou o Brunão Morado. E aqui do meu lado, ele. Eu. Praticamente um Revesos, tentando trocar. Revesos a banda. Lembra da banda Revesos? Do Moisés, mano. And Just Fly. And Just Fly. Tentando aqui, ó, trocar todo tipo de roupa possível. Sempre. Ó, Loja do Morado. Eu já desisti. Eu já desisti. Lojadomorado.com.br. Você achou que tava na logo do negócio. Eu tô procurando lá. Tava aqui, ó. Aí eu fiz assim. E é isso aí, DJ Mendrina. E aí, meus amiguinhos. Tudo bem com vocês? Olá, meus amiguinhos. Como é que vocês estão? Tá feliz, mano? Eu tô muito feliz, cara. Muito. Aqui, ó. Tô feliz. O Hub Podcast me proporciona uma alegria ímpar. Você tá feliz por causa que o assunto anterior falou de grana, como prosperar. Deus tem que prosperar. Deus tá me... E ali ele, meus amigos. Igual eu. Eu de black e ele de branco e white. White. Black or white. Vocês dois juntos é quase o símbolo daquele do... Ying e Yang. Ying e Yang. Duas bolas gordas, uma em cima e uma embaixo, uma de preto e uma de branco. E as duas tem cabelo. Calvo. E aí, meus colegas? Para de xingar os outros que... Você é um gordo com cabelo. Ah, peraí, mas peraí. Calvo não pode. Gordo não. Você acabou de xingar eu e o Brunão. E não tem uma calvofobia? Não. Gordofóbico. É. Cancelem ele. Cabelofóbico. Parem de seguir no Instagram. Os nossos patrocinadores vão exigir que a gente te demita. Nosso patrocínio, dadinho. Dadinhos. Eu tô jogando vôlei agora, você fala. Que isso? Ah, não puxa minha língua. Não. Eu só joguei... Ali ele, o Vona. O Vona Iver. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. O Vona tá barbudão, né, mano? Tá barbudão. Tá barbudão. Aqui embaixo aqui tá... É o Wagner. Locked Brook. Eu sou sempre muito avantajado de ter vocês nesse hub. Maravilhoso. Avantajado. Você é avantajado, você é mesmo, Vona. Dessa largura, senhor. E a voz. Falando em Ragner. O Ragner, aparece ali. Ele falou. Vem cá. Ele falou que ele tá aparecendo o Ragner. Ele falou que tá. Vai lá. Vai no ombrinho do... Rapaz, mas... Depois de um ano na carvória. É literalmente o Ragner de Taubaté, mano. Tá cortando cana. E, gente, piadas à parte, hoje nós estamos aqui com ela. Magnânima. Magnânima. Blequeira. Black Music, Worship. And Worship. Reggae. Worship. Worship Black. Worship. Eu quero ver se ela honra as raízes sonoras de onde ela veio. Vai fazer Black no gogó só aqui hoje. Quero saber se a gente pegar a lata aqui... Exatamente. Com toque de azeite e dendê. E tá dando essa volta toda que ele esqueceu o meu nome. Jamais, Sara. Jamais. Ela. Eu confundi o sobrenome. É. Não, Renato. Renato, engraçado. Estamos aqui com Sara Oliveira. Meu Deus. Meu Deus. E ela achou que eu tinha esquecido o nome dela por causa da Madaloni que veio aqui. Certeza, né? Eles falaram, mano, você foi ler o nome dela. Não, é o sobrenome que não era típico, né? Eu sou Oliveira também. Sou Oliveira também. Todo o Brasil inteiro é Oliveira, né? Não, faz sinal. Não tem nem Oliveira aqui. Só nós. É. De quatro pessoas, tem duas. Pior que eu tinha o Silva e o Oliveira também. Nossa, aí. Né? Só faltou, não sei o quê. Tá os principais do Brasil. Costa. Santos. Não, acho que tem mais. Não, tem mais Oliveira e Silva no Brasil mesmo. Gente, desde a hora que eu sentei aqui, eu tô tentando fechar a boca, eu não consigo. Fica feliz, a gente tá feliz. Isso é felicidade ou tensão? Meu marido tá ali olhando pra mim, tipo assim, postura. Não. Esquece isso aí. Isso é um sofá de casa. Tipo fora, nós queremos memes. Nós queremos memes. Não, a gente só não quer ser cancelado, né? Cara, e ela tem voz de cantora, né? Meu Deus. Sandra de Sá, né? De timbre, assim, né? É voz de fumante. Salvador, né? Quando eu disse que é voz de fumante, cara. De fumante. Vermelhou o curral. Voz de voz grave de axé. De axé. Meu Deus. Meu Deus, sou muito feliz de estar aqui. Muito bem-vinda, Sara. Obrigada, obrigada mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá assistindo. É isso. É isso aí, ó. Eu já tô no espírito. Já chega pegando no jargão. Meu Deus. Ó, eu já tô querendo, gente, conquistar uma vaga, vai. Que eles colocam uma mulher aqui, né? Fica a dica. Muito feliz de estar aqui. Olha lá, feminista. Olha isso, gente. Sou nada. Obrigada pelo convite. Eu confesso que eu tô um pouquinho assustada, gente. Esse povo sabe fazer podcast, hein? Ah, tu sou boa. Eles começam numa zoeira. Eu tô, senhor, não desperta, pai. Não, já, já vai vir. A velha mulher em mim. Eu sou a nova criatura, senhor. Eu sou santa. Aquela buzoa, não brinca. Ai, senhor. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite mesmo. E vamos lá. Muita expectativa. Eu tinha visto um vídeo teu um tempo atrás. Eu falei antes aqui. Quando o Ananel veio aqui, aquele dia que você veio com ele também. Ele mostrou, na hora que eu o vi, falou, ah, não, eu lembro desse vídeo e tal. E tá uma galerinha de peso ali, tocando junto no vídeo ali. Uma blequeira. Cara, só Deus faz isso, hein? Que ano que é aquele vídeo? 2016. Deus me deu a honra aí de ter um projeto produzido pelo Fábio Aposan. E ele escalou uma gig monstra, que eu nunca imaginei que ia ter um projeto com essa galera. Massa demais. E admiro demais os meninos. Cacau. Acho que todo mundo conhece, né? Lógico. Ah, sim, né? Gente, ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não conhecia eles, assim, eu não sabia da fama dos músicos, né? Sério? Então, assim, quando o Fábio falou pra mim, olha, Sara, esses músicos, além de tocar no seu projeto, eles vão cair na estrada contigo. Uau! Aí eu fiquei assim, sem eu, não sei nem ler. Nossa, eu não sei. Eu sou a menor na casa do meu pai. Eu não sei nem cantar. Você tem uma noção? Teve uma apresentação nossa que o Fábio falou assim, canta, Sara! Porque eu ficava olhando pro Cacau, assim, babando, né? Porque depois que me contaram a fama, né? A gente saía pra se apresentar, o povo fazia uma fila pra tirar foto com os meninos. Eu pedia pra vocês. Pedia. Pedia. Pedia pra tirar foto com eles. Pode tirar foto, menino. Eu tava forjando meu caráter, meu coração, meu coração de adorador, humilde. Cara, tinha uma conferência que a gente colava em Sumaré, que dava muita galera, assim. Era três, quatro dias de conferência. Deva oito mil, dez mil pessoas que eram inconformadas. Aí tinha uns carinhas lá que todo ano, assim, eles foram ficando registrados no rolê. Porque eles chegavam na galera, tocava todo mundo o dia inteiro, o Brasil inteiro, baixava lá pra cantar, pra pregar e tal. Aí os caras coincidavam, ele chegava, ele chegava, tipo, um pastorzão, assim. O pastorzão, você pode tirar uma foto com a gente? Pode tirar uma foto com a gente? Ele, sim. Aí ele dava a câmera pro pastor e ele voltava com o amigo, assim, ó. Mano, eles faziam isso com todo mundo, cara. Mas isso era real, real. Aí eles fizeram isso comigo, aí eu falei, não, eu tiro, mano. Aí eu virei, coloquei selfie, fiquei tirando foto de mim, assim. Entreguei e falei, ó, irmão, vai dar Miguelento. Que menino Miguelento, Miguelento. Que menino peralta, né? Ah, eu ganhei, né? Não, mas você tem uma noção, eu tirava foto, tipo assim, muito honrada, né, cara? Tipo, uau! Porque a minha ficha foi caindo de acordo, a gente foi trabalhando junto. Eu comecei a ver a fama deles, né? Nossa, eles são muito famosos. E aí eu me sentia muito feliz e muito honrada por causa da minha história, né? Ver de onde Deus me tirou. E as pessoas que estavam ali andando comigo, pra você ter uma noção, eu tava vindo de um processo onde eu fui fazer audição na igreja e eu não passei. É? Então, tipo assim, sério, você nem pôr, não sabe cantar. Como é que é a audição lá na sua igreja? Ah, a gente não vai falar desse assunto aqui, não. Lógico que vai. Eu senti, eu tô assistindo muito o Metaforando. Meu Deus! O B5 mexeu com o B2 aqui. Não, tranquilo. Na verdade, eu não sabia cantar mesmo, né? Como assim, não sabia? A questão não era que eu não sabia, né? Tinha uma parte da audição que você tinha que fazer ali uma... Eles iam... Eles estavam querendo saber se você entendia de percepção vocal, de visão de voz, e eu não manjo isso. Então, nesse quesito, eu não passei. Eu sempre fui. E lá, a princípio, há oito anos atrás, quando eu cheguei na IC, você não entrava como ministro, você entrava como bec. Então, pré-requisito pro bec, eles entenderem de divisão de voz. Pelo menos, tem uma percepçãozinha. Eu tava muito nervosa, eu nunca tinha feito bec na vida. Então, assim, eu sempre fui ministra. Na verdade, sempre cantei solo, né? Sempre cantei sozinha. Então, eu não manjava de divisão de vozes. E eles não entenderam, assim, tipo, cara, ela é uma ministra. Não. A gente tá fazendo audição pra saber se ela consegue acompanhar os bec. E aí, pra isso, eu não passei, né? Só que, dentro de um contexto assim... Mas você já tava lá há muito tempo? Não, logo quando eu entrei na igreja... E você tinha vindo de outra igreja, de uma vez na cidade? Eu vim da Assembleia de Deus. Então, já... Era eu e o meu playback, né? Então, assim... Você tá noção, eu tenho um CD pentecostal. Morada também. Tenho, cara. Eu canto tudo, Bruno. Só Jesus da causa. Eu canto reggae, eu canto... Eu sou muito eclética. Não tem nas plataformas seu CD pentecostal. Não tem, graças a Deus, não. Nem um, mas como que era o nome do CD? Eu tô até com medo de falar. Por que que eu falei isso? Como que era o nome do CD? O que acontece quando você senta aqui? O que vocês colocaram na minha água? Qual que é o nome do seu marido mesmo? Bruno. Bruno também? Então, não esqueça mais. Meu Deus. Bruno, me tira aqui. Como que é o nome do CD? Como que é o nome do CD? Não, não fala não, Bruno. Fala. Uma nova história. Uma nova história. YouTube tem tudo. Ô, Bruno, não faz isso. Tem uma música que o nome é o Arrebatamento. Meu Deus. É. A música começa... Dá uma palinha. A música não é nada. A música começa com trovão e raio. Eu sempre fui muito criativa, cara. Caramba, velho. E tipo assim, né? Eu que praticamente... Pronta pra peça de teatro da igreja já. Ô, Bruno. Uma palinha. Por quê, hein? Uma palinha. Vou descer aqui. Eu vou me enfiar aqui mais uma vez. Para, Bruno! Achou? Mano, é a capa tradicional da Blei, mano. Olhando pra baixo de lado perfil. Isso, eu! Olha, gente. Eu nunca falei sobre isso. Chama. Só tem uma no YouTube. Não, tem a do Arrebatamento. Essa é a mais legal. Decladão. Matéria, declado. Já dá um corre pra frente. Pré-produção. Ah, é uma hora de introdução. Não, porque senão dá bloco lá no YouTube, né? Foi humilhado, despesado, tanto sofreu. Mas se prepare para uma virada em sua vida. Eita! Essa é mistério, hein? Meu Deus, Bruno. Que transição. Socorro, alguém me tira daqui. Você nunca vai escapar. Deixa eu dizer, eu nunca falei sobre isso. Não? Você deu uma noção, na época que eu era da Universal... Nossa, tanto fato. Universal? Na hora que eu... Meu Deus, gente. Que aleatório. A Universal Music é uma igreja. Falei, rapaz, ela era de 318. Como que você era da Assembleia Universal? Falei, caramba, mano. Não, gente, eu sou a Universara. Porque que é o universo de tanta coisa aleatória, gente. Fica sem pé e sem cabeça, Bruno. Se for contando assim. Não, mas vamos entender sua ordem cronológica. Eu sou de Salvador, Bahia. Onde a música entrou nisso também? Sou soteropolitana. Tá, certo. Quem é soteropolitano nasceu onde? Salvador. Nem imagino. Salvador. Ai, nem sabia, Bruno. Ah, que isso? Você não sabia, não? Eu manjo de ciência. Eu moro em Salvador e lá a gente já nasce nesse contexto cultural, artístico muito forte, né? Então eu tenho dois irmãos músicos que eles tocavam nos carnavais e aí a música veio por influência dos meus dois irmãos. Os meus pais não eram cristãos, a gente não seguia nenhum tipo de religião. Na verdade, lá, esse encretismo... Nossa, deu uma tremida aqui agora, hein? Ó. É, nervosismo, sei. Estresse. Calma, relaxa. Come um dadinho. Deu mesmo. Eu não sou muito forte, eu queria outra bala, que eu vim aqui no outro dia te mandar uma bala. Ih, não tem mais. Não tem, né? Olha. Aí, produção. Vou ter que voltar aqui pra pegar. É porque ela fazia barulho, né? É. Por isso que a gente cortou ela. Ah, não, mas não dá pra comer e falar. Isso. Então não come. Aí foi por... Influência dos teus irmãos. Por influência dos meus irmãos, que eu conheci a música. Naquela época era a fita. E quando eu falo essas coisas, parece que eu sou muito velha. E o pessoal dá uma olhadinha assim, né? Eu não sou velha, gente. Tinha que ficar voltando a fita. E meu irmão não tinha paciência pra ficar voltando a fita. Então ele me colocava ali pra ficar ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, até decorar a letra da música, pra ajudar ele a tirar as músicas. Ele era tecladista, né? Ah, ele queria que você ficasse cantando e ele tocando. Pra ajudar ele a tirar as músicas. Ah, que da hora. A princípio ele tocava no bairro, né? Só que ele subiu de nível, ele começou a fazer os carnavais lá na Bahia. Então ele precisava tirar as músicas e estar bem preparado pra enfrentar aí essa maratona de shows. E aí eu não sabia, mas ele estava sendo ali um professor de canto. Todas as vezes que eu cantava fora da nota, eu apanhava, né? Então, assim, ele acabou ali me ensinando a cantar, pelo menos a ficar afinadinha. Isso aí eu sempre fui, eu acho, né? Afinada. E aí foi por meio dos meus irmãos. Que os professores de canto me corrijam, mas eu tenho a impressão que é muito genético, né? Parece que tem gente que é desafinado. Hoje, olhando minha filha, meus dois filhos são extremamente afinados. Eu falo assim, cara, o Bruno é muito afinado. É um baixo, assim, um baixo, baixíssimo. Ele tem uma voz muito grave, mas é extremamente afinado. É super musical. Você é baixo? Dá um papadinho aqui pra nós. Vem com ele. Vem aqui. Vou nada. Vem com o Jericólogo. Vem com o Jericólogo, Lange Josué. Então, é uma voz bem grave, mas é extremamente afinado. Nunca fez aula de canto. E os meus dois filhos são muito afinados. Então, eu acredito que tem essa questão genética aí. E aí foi por meio deles. Só que até então não tinha essa questão espiritual, essa conexão com religião, né? Lá na Bahia, há esse sincretismo. Era essa a palavra que eu ia falar que deu uma tremidinha. O sincretismo, que significa em português? É um mix de religiões, né? Então, assim, o povo acredita em tudo. A Bahia carrega esse jargão, né? A Bahia de todos os santos. É verdade. Então, assim, há essa conexão muito grande das religiões. Eu acredito nisso também. A pessoa que frequenta a igreja católica, ela vai na igreja evangélica, ela vai no candomblé, ela frequenta também o espiritismo. E eu fui criada nesse contexto, de acreditar em tudo ao mesmo tempo. E isso deixa uma criança muito confusa, né? O que tivesse algo de bom, tipo assim... Então, cara, eu nasci na periferia. Então, assim, em extrema vulnerabilidade social ali. Então, a gente tinha tantas necessidades, a gente tinha tantas faltas, que eu acho que, querendo ou não, o que atraía a gente para todas essas religiões era a possibilidade de uma melhora de vida, sabe? De abrir os caminhos. Então, eu acho que é onde eles ganham ali as pessoas, é isso. E tem muita promessa disso, né? Você vai em tudo porque você pensa assim, cara, o que vai melhorar a minha vida? Aí tomava um banho de pipoca, aí colocava o copo em cima da televisão. Tudo junto. Tudo isso, esse mix, né, de crenças... O copo em cima da TV já é culto, né, cara? Esse mix de crenças, né, buscando sempre o quê? Era jejum e galinha assada, ao mesmo tempo. Buscando melhorar a qualidade de vida, né? Para quem vive nesse cenário de extrema vulnerabilidade, de muita falta, de muita escassez, a gente está sempre em busca de melhorar a vida. E aí, querendo ou não, as propostas, às vezes, elas são muito atrativas. E para nós, dentro daquele contexto, né, para os meus pais, né, para você ter uma noção, eu falei que é uma história muito doida. Então, assim, se eu for contar ela na íntegra, a gente não sai daqui hoje, né? É tipo série Netflix, você tem que dividir por episódio. Vou ver se eu conto um pedaço para você me trazer de novo aqui. Então você está gerando escassez, você fala. Olha isso. Não, é porque não dá mesmo, é muita coisa, gente. Para você ter uma noção, eu sou filha da velhice. Meu pai faleceu em 2015, com 87 anos. Nossa! A diferença de idade entre meu pai e minha mãe eram de 35 anos. Uau! Meu pai dizia que tinha 29 filhos. Nossa! Dos nove que eu conheço, eu sou um dentre nove. Com a minha mãe, eu sou um dos seis. E eu sou filha única da minha mãe como meu pai. Então é uma história muito doida. É que isso, gente? Não entendi nada. Dentro desse mix, né, de religião, desse sincretismo e de todas essas perturbações... A minha mãe foi a última, a penúltima... Não dá para saber a ordem. Cara, o pai era terrível. O pai queria populacionar a Bahia. Pois é. Era mesmo, José. Mentira! Literalmente. E ele queria populacionar a Bahia, né? Então, imagina. Extrema vulnerabilidade. A gente era pobre, né? Vamos falar português. Era um trio elétrico aqui ou uma namorada ali? A gente era muito pobre. Lá no Gueto Square, né? Era tipo assim... Gueto Square. Era no buraco mais profundo do Gueto, sabe? Era de tipo assim, não sai ninguém bom desse lugar. A briguinha mais fraquinha que eu e os meus irmãos tinha acabava em facadas, só para você ter uma noção. O que é isso? Meu pai foi tipo um boaz. Ele resgatou a minha mãe. Deu para entender, gente? É, vai. Deu para entender. Ó, gente, esse testemunho está espalhado aí nas redes sociais de várias igrejas. Só você colocar testemunho que eu estou na Sara. Porque se ficar aqui meio sem pé, sem cabeça, porque a gente vai se envolvendo e abrindo... Não, mas pode, pode. Não, tá rolando. Vários assuntos aleatórios, né? Meu Deus. Hoje eu estava conversando com a manhã. Ó, já abri outra caixa aqui. Por quê? Meu testemunho... A primeira vez que eu contei a ele que ele ganhou uma expressão, assim, foi na Igreja do Amor, da pastora Thalita Pereira. E eles me pegaram meio que de surpresa, né? Eu fui para ministrar o louvor, eu nunca me posicionei como pregadora, então eu sempre fui como ministra de louvor. Embora no início do meu ministério eu pregasse, né? Eu pregava ali na Igreja Pentecostal e tal. Quando eu fui pregando a cidade, eu enterrei esse dom. Então, desde... Já fazem oito anos que eu não prego ativamente, assim. E aí eu fui de surpresa, ela falou, olha, Deus trouxe o meu coração, que é você que vai pregar. Passei a noite inteira passando uma aula e eu pensei, oi, que eu vou pregar o Congresso de Mulheres. Você tá noção? A Ana Nóbrega ministrou um dia antes. É, velho. Helena Tanuri, no dia que eu estava, só que todos os lugares que eu vou, a maioria deles, eu sempre faço uma introduçãozinha da minha história, né? Eu tenho um resuminho de cinco minutos que eu tiro uma música só para contar. Quando o Espírito Santo me impulsiona a contar. E eu sempre pego as partes mais marcantes para dizer assim, por que eu acredito? Por que eu sou tão intensa? Fazendo esse contraste de onde Deus me tirou e como eu um dia fui intensa quando eu estava no mundão e como agora eu não posso ser menos para Jesus, tem que ser muito mais. E aí ela falou assim, Sari, ouvindo-se o testemunho, só esse pedacinho, eu fiquei com vontade de ouvir ele na íntegra, vem contar amanhã. Aí eu passei mal a noite inteira, falei, meu Deus, o que eu faço? Senhor e tal. E aí fui, com a cara e a coragem, contar esse testemunho. Foi uma bênção, eu não imaginava. Hoje está chegando em um milhão de visualizações. E por causa desse vídeo que eles postaram no canal da Igreja do Amor, eu tenho ido no Brasil inteiro contar a minha história. Só que daí não tem filtro, né? E eu falei umas coisas assim... O que você fez? Então é isso que queremos. Mas podcast é para isso. Eu estou aqui para isso, eu sou pago para isso. Eu expus toda a minha família sem usar. Sem escrúpulo algum. Porque o Rogério, aquele cachorro... E aí foi para o YouTube. Sem sabedoria nenhuma, tipo assim, literalmente sem censura. Aí eu falei umas três palavras assim que... Depois eu falei, Senhor, se isso cair no ouvido do pastor Carlito... Quais seriam? Vocês vão fazer aqueles cortes. Ainda mais agora, meu Deus. Que esse lance de homofobia, de tanta coisa. Ixi, pegamos. Ela até entregou o ar, já é. Pegamos no ar. Não, é porque fora do contexto, pode soar muito estranho. Não, mas vai partilhando, né? Eu estou curioso. Daí, mãe assistiu. E eu não queria. Eu até liguei para a pastora Thalita, uma semana depois. Pediu para derrubar. Pedi para tirar. Falei, pelo amor de Deus, tira esse testemunho daí. Eu me expus muito, eu expus a minha família, eu expus o meu marido. O Bruno, coitado. Eu conto a parte da história de quando eu conheci ele, que eu zoei o bichinho. Conturbação total. Meu Deus do céu. Sorte que, tipo assim, a autoestima do Bruno não cabe aqui dentro desse estúdio. Que eu acabei com ele. Coisa de Bruno, né, gente? Mano! O Senhor revela. Isso é muito legal, isso é muito bonito, isso é muito legal. Eu aprendo muito com o Bruno. Isso é muito bonito, isso é muito legal. Cara, é... Tipo assim, eu acabo com o Bruno no testemunho e digo assim, pensa no cara feio. Pensa no cara. E o Bruno... E quem é isso? É o seu marido. Mas ele era feio. A gente é crente. Você viu um meme esse jeito dizendo assim, você tem que mentir, não, meu. Você tem que falar a verdade, irmão, sabe? Aí, mãe, assistiu. E ela ficou super triste, né? E eu falei assim, pô, mãe, meu testemunho é uma bênção. Tá abençoando um monte de gente. Se você for ler os comentários, muita gente dizendo que... Puxa vida, eu tava pensando em tirar a própria vida. E eu assisti o testemunho, que teve um encontro com o pessoal ali com Deus, no quarto e tal. E a senhora não ficou feliz. Ela falou, filha, onde é que sua mãe tava? Como eu pude te negligenciar tanto? E aí, na verdade, acho que ela ficou um pouquinho vergonhosa. E hoje eu liguei pra ela antes de vir pra cá. Olha que eu já contei milhões de vezes esse testemunho. Falou, mãe, eu tô indo num lugar que esse lugar vai me arrancar um monte de coisa. Eu não sei o que eles podem tirar de mim, mãe. Essa parte da sua história eu não queria contar mais, não, porque eu percebi que a senhora ficou muito constrangida. E eu não quero causar esse constrangimento. Mas bebe esse líquido aqui, ó. Causar esse constrangimento na senhora. Aí eu falei, me responde uma coisa, mãe. Só pra ver se, na íntegra, é isso mesmo que a senhora me contou, que eu me lembro, assim. Aí ela falou, foi, filha. Aí a gente teve um bate-papo muito legal, porque ela falou assim, filha, pode contar. Nossa história é benção. Então agora você tá me liberada. Ela me liberou. Meu pai encontrou minha mãe num prostíbulo. Então você tem uma noção que é uma história muito doida, porque ela tinha 22 anos e ele já tinha mais de 50 anos. Ela saiu do interior com uma proposta de um agenciador de ir pra capital da Bahia pra arrumar emprego. E ela era semi-analfabeta, muito ignorante, não tinha... A história, na verdade, já velha no Brasil, né? Então, muitos e muitas histórias. Quando chegou lá, ela não sabia que ela ficaria numa casa junto com um monte de mulher onde elas teriam que se prostituir. E ela se negou a se prostituir. E ela ficava... Um dia ela disse que ela tava na janela chorando porque ela não queria. Porque ela não queria isso, porque ela queria trabalhar, né? Ela foi criada com tanta dignidade, onde os pais trabalhavam na roça e tal. E ela trabalha desde novinha, então ela foi pra trabalhar. Ela foi pra colocar a mão na massa e trabalhar. E dentro de um contexto que, tipo, antes disso, uma história doida. Ela tinha dois filhos que ela deixou no interior. E foi por isso que ela foi pra capital atrás de um emprego. Porque ela se casou aos 18 anos, virgem, como manda o figurino, tudo bonitinho. O marido dela se apaixonou por uma cigana, fugiu, largou ela com os dois meninos. Então, naquela época, os pais muito conservadores, ela sofreu muito nas mãos dos meus avós, porque eles não aceitavam a filha rejeitada que o marido abandonou. Então, isso era um indício de que ela era uma péssima esposa. Então, ela voltou pra casa dos pais, ali, 20, 22 anos, e ela apanhava muito dos pais dela, porque ela era a vergonha da família. Aí, ela se envolveu com um rapaz que fez promessas que tiraria ela de casa e casaria com ela, restauraria a dignidade dela diante da sociedade. Ela engravidou. E o rapaz sumiu. A minha avó fez o parto. Ela apanhou a gravidez inteira. E ela nem viu a criança. E a minha avó doou essa criança. Nossa! Aí, ela passou a vida... É só a história dela. Meu Deus! Meu Deus do céu! Aí, quando a minha avó fez isso, ela ficou muito revoltada. Então, ela deixou as crianças e, quando surgiu a oportunidade de ir pra capital, ela foi pra capital em busca de melhorar a sua vida e, depois, voltar pra pegar os meus irmãos. Quando ela chegou lá, esse era o cenário, esse era o contexto. Ela teria que se prostituir. Em Salvador? Em Salvador. E ela não queria. E foi onde ela estava chorando na janela, onde meu pai, um homem casado, né? Um idoso, praticamente, passava ali, sempre fazia esse trajeto até chegar em casa. Quando estava voltando do trabalho, um dia ele viu ela chorando e perguntou pra ela o que aconteceu. Aí, ela contou toda a história e ele falou assim, não, eu vou te tirar dessa casa. Tirou ela dessa casa. A princípio, né? A intenção dele era só ajudar ela. Pobre donzela. E aí, ele tirou ela, colocou ela numa casa e fez dela sua mulher. Sua amante, na verdade. E aí, todos os lugares que eu ia, dizia assim, gente, eu sou fruto de uma dutéria e tal. E Deus falou assim, não, você não vai falar isso porque eu gerei você em mim. Você não é fruto de uma dutéria porque eu planejei o teu nascimento. Eu planejei a tua existência. Você não é fruto do acaso. Você não é... Não aconteceu. Eu tinha um propósito pra tudo isso, né? E aí, nasceram quatro filhos, meus mais três irmãos homens, e eu sou a penúltima. Então, eu sou filha única dessa relação. Meu pai largou essa mulher, que era dez anos mais velha que eu. Ela estava quase morrendo já, quando a gente já era maiorzinho e tal. E foi morar com a minha mãe. E aí, era nesse lar tribuloso, com esse sincretismo, com todo esse mix de tudo na Bahia, que nós éramos extremamente atribulados. Eu falei que a briguinha mais fraquinha que a gente tinha acabava enfacada. Então, assim, um lar totalmente desestruturado. Meu pai era extremamente ciumento e possessivo, porque era uma mulher 35 anos mais nova que ele. E a gente sofreu muito. Pra piorar a situação, a gente morou em cada pedacinho da Bahia. Ah, mudou muito. Por quê? Ele sustentava a gente com uma aposentadoria. Então, a gente peregrinou em Salvador, porque todo lugar que a gente morava, a gente acabava sendo despejado. E aí, foi onde eu fui morar, perto de uma crente. Por isso que eu falo, né? Com quantos anos? Deus tem o controle de toda a nossa história, né? E até mesmo o espaço geográfico, né? O lugar que ele escolhe pra você nascer, né? Tá tudo atrelado ao seu destino profético nele. Então, eu precisava morar em cada pedacinho pra eu morar nesse lugar, onde eu ia conhecer essa vizinha. Eu tinha aproximadamente uns nove anos. E aí, eu vivia cantando, porque o meu irmão me obrigava a tirar as músicas. Ao me ver cantar, ela disse assim, cara, você é afinadinha. Ela era uma ministra de louvor. E ela ali começou a me apresentar as canções da igreja. Você tinha quantos anos? Nove anos. Nove anos. Ali foi onde eu tive o encontro com Jesus. Ela começou a cuidar de mim, foi uma discipuladora e tal. E aí, a minha mãe, um dia, teve uma ideia. Ela falou, vou te levar na igreja. E eu me apaixonei pelas músicas da igreja. E ela falou, será que sua mãe deixa eu te levar à igreja? Eu falei, ah, fala com ela. Quando ela foi pedir, minha mãe falou, leva essa peste, que essa menina é atribulada. A gente aprontava muito, gente, muito. Lá no Testemunho na Íntegra, assim, eu falo as coisas que a gente fazia, né? Porque a gente zoava muito. E aí, quando ela me levou à igreja, ali eu tive um encontro com Jesus. E era na Renascer em Cristo. Essa igreja ficava no antigo teatro em Salvador, então eu lembro como se fosse hoje. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, de toda a minha história com Deus. O Lóvis Pinho também era da Renascer em Salvador, né? É, conheço ele e tal. Mas você chegou nessa época, não? Não. Só depois aqui de São Paulo mesmo? Não, só em São Paulo. Depois que eu fui para a Universal e tal, que eu conheci vários artistas. Daí eu tive um encontro com Jesus ali. E, voluntariamente, eu fui até o altar, antes de fazer o apelo, entreguei minha vida a Jesus ali. Fiquei um ano e meio morando nesse lugar. Essa vizinha ali foi uma discipuladora. Nesse tempo, nesse período de um ano e meio, ninguém morreu, não aconteceu nenhuma facada. A minha mãe testemunha, né? Que foi tão intenso. Eu sempre fui muito intenso e sempre fui muito sensível. Então, quando eu entrei na igreja, eu discerni que aquela atmosfera era algo que eu nunca havia experimentado na vida. E olha que, tipo assim, eu cresci dentro dos terreiros, cresci vendo várias manifestações terríveis, assim. Sobrenaturais. Então, quando eu entrei na igreja, eu falei, cara, isso aqui eu nunca experimentei. O espiritual já era comum para você. É, assim, né? Eu tenho visão aberta, então eu vejo as coisas de forma muito fácil, muito clara e tal, sempre. Fui muito sensível, né? Óbvio que quando você se converte, tudo é redimido, tudo é restaurado, tudo é renovado para a glória de Deus. Mas eu acredito que todos os dons e talentos, quem nos dá é o Senhor. E, assim, nunca de... não estou falando assim de visão... eu sou muito sensível. Não que eu via as coisas muito explícita, porque eu me envolvi, nunca tive envolvimento. Eu sempre, em meu coração, tive uma resistência para me envolver com qualquer religião. Então, para você ter uma noção, nenhum de nós lá em casa fomos batizados. Eu tinha inveja das minhas amigas, porque todo mundo se batizou na igreja católica, fez a primeira comunhão. E nós não, porque os meus pais não seguiam isso como uma regra. Eles não eram religiosos e tal, como eles acreditavam em tudo. Eles nos deixaram bem livres para a gente seguir aquilo que a gente acreditava. Então, eu não tive essa conexão. A minha mãe levava a gente até os centros de Candomblé e tal. E a gente recebia também essas manifestações na nossa casa. Eu sempre vi tudo, estava ali envolvida, mas eu nunca tive nenhum tipo de conexão. Eu me lembro como se fosse hoje, diante de uma manifestação maligna terrível. Então, dentro dessa manifestação, um espírito falou comigo e disse assim, você é minha. E eu lembro de olhar para ele e dizer assim, eu não sou sua, eu sou de Jesus. E tipo assim, eu era muito pequenininha, ninguém tinha me ensinado isso. Foi logo depois dessa experiência que eu me converti e eu tinha essa convicção de que eu não queria pacto com as trevas, de que eu não queria um relacionamento com as trevas, que eu não queria mergulhar nisso, embora estivesse inserido. E sendo uma criança, não tem escolha. Quando os meus pais recebiam essas manifestações em casa, eu tinha que estar lá. Eu tinha que participar, eu era praticamente obrigada. Então, assim, eu sempre fui muito sensível a ponto de discernir, dizer assim, cara, isso não é legal, isso não me faz bem, eu não gosto disso. Quando eu fui à igreja, eu senti que a atmosfera era diferente. Falei, essa atmosfera é gloriosa, essa atmosfera é de paz. Não gloriosa, mas é uma atmosfera de paz, algo que eu nunca havia experimentado. Então, voluntariamente, eu fui até a frente do altar e ali a igreja me adotou, né? Não precisa de muito, é só me alimentar. E eu era muito faminta, né, cara? Eu era, penso, uma menina, assim, faminta, tinha um abismo dentro de mim, sabe? Um lanche que te pagava, você já... As pessoas tinham vazio, eu não tinha um vazio, eu tinha um abismo, cara. Mas assim, que ele precisava de muito para ser preenchido, né? E é bíblico, né? Um abismo chama outro, né? Para conhecer a mão de molecada, tá minta também. Olha isso. Aí foi que, nesse encontro com Jesus, o meu destino profético ali foi liberado, né? Eu fiquei um ano e meio, essa vizinha cuidou de mim, foi uma discipuladora, foi uma mãe espiritual para mim. Eu me envolvi no Coral das Crianças, me apaixonei pela adoração. E ali no meu coração eu tinha essa convicção de que Deus tinha um propósito comigo em relação à adoração na igreja. Mas eu ainda não tinha dimensão do quê, nem como, nem quando. Até que a gente foi despejado mais uma vez, depois de um ano e meio. E aí eu falei com essa vizinha, olha, eu preciso sair, a gente vai se mudar, eu vou perder o contato com você, com a igreja. E ela disse assim, Sara, antes disso acontecer, eu posso te levar para o pastor fazer uma oração para você? Aí eu disse assim, ah, tá bom. E aí nessa oração o pastor, ele se abaixou, olhou nos meus olhos e disse assim, Sara, Deus te escolheu. Ele te separou, te escolheu antes mesmo de te formar no vento da sua mãe. Ele vai te levar aos quatro cantos dessa terra. Onde você não puder pisar, ele vai levar a sua voz. Eu sei que pode parecer muito clichê, porque muita gente ouve isso, mas eu sou a prova viva de que isso é real, porque isso realmente tem acontecido, tem se concretizado na minha vida. Então, ele disse assim, Sara, eu vejo também um tempo de trevas. Você vai passar pelo vale da soma da morte, mas o Senhor vai te livrar, porque ele tem um propósito na sua vida. Você tinha o quê? Onze anos? Dez e meio? É, uns dez e meio. Então não tinha dimensão. Recebeu umas profecias dessas. E lá é muito punk, né, cara? Lá é tipo assim, você tem que ter estrutura. A gente é forjado mesmo. Não dá para brincar de ser crente na Bahia. Ou você é ou você não é, entende? Então, assim, porque é realmente tudo muito explícito. A atmosfera da Bahia é diferente, tudo é diferente, né? Então, assim, a gente cresceu vendo coisas. Para você ter uma noção, meu padrasto pegava um copo, assim, de vidro, e comia. Hã? Que isso! Entende? Então, assim... Mastigava e engolia? Mastigava e engolia. Gente! Meu Deus do céu! Por quê? Processo, né? Porque é o processo, né? O bicho é o bicho, mano. É, é sobrenatural. Normal não é. É, pode ser. Porque estava com fome. Toddy. Não sei, vai. Só vai no fundo, Toddy. Espera aí. Então, não sei, vai que ele gostava, né? Então, assim, não adianta. Até por isso que eu falo sobre o fato de eu ser tão intensa, né? Quando os seus olhos são abertos para o reino espiritual, você nunca mais é o mesmo. Entende? E lá todo mundo, a maioria das pessoas vem. Porque é muito explícito, é muito... Não é nada oculto. É tudo muito exposto. A gente lida com essa realidade como se fosse uma coisa natural. Por exemplo, o nosso olho subia numa árvore altíssima. Tipo assim, mais de quatro, três metros de altura. Uma árvore de costas, sabe? Escalava, ficava pendurada no teto. Era tantas coisas. Que isso? Era o Possessão do Homem-Aranha. De costas? Exumiranha, mano. Exumiranha. Como é piada. Meu Deus do céu. Vocês são terríveis. É muito sério. Por isso que eu falo, fica aqui, gente. Fica aqui. Um alerta, tá? Você fica brincando de ser crente. Capriota é real, tá? Céu é real, inferno é real. Credo, mano. E aí, depois que vocês se mudaram? Aí eu perdi o contato com ela. O pastor orou para que a gente fosse morar perto de uma igreja. Isso, infelizmente, não aconteceu. Eu lembro que ali, no meu primeiro contato, a igreja me deu uma Bíblia. Eu me apaixonei pela Palavra de Deus. Eu mergulhei mesmo na Palavra de Deus. Mas, depois que você perde o contato com a Palavra de Deus, com os louvores, a sua fé vai se enfraquecendo. Eu fui a única, a primeira ali. Eu era a única cristã e a primeira da minha casa a se converter e tal. Então, eu não tinha um adulto para dar continuidade, para me levar à igreja. E aí, também, eu era uma criança, uma pré-adolescente. Eu perdi o interesse mesmo. Ali, os meus pais começaram a brigar. Isso foi se intensificando. Ele foi ficando cada vez mais violento. E a minha mãe, um dia, chegou e falou assim, eu estou cansada e eu quero o divórcio. Aí, começou o tempo de trevas na minha vida. Porque eu cresci no gueto, né? Então, assim, eu fui privada de muitas coisas. Muitas coisas. Até agora, era a parte boa. Agora, começou o tempo de trevas. É. É verdade. Mano. Você sacou? Então, vai. Joseph Klimberman. Você nunca tinha pensado nisso. Caramba. Porque eu sempre conto no testemunho. Agora, começa... Aquilo era normal. Aquilo estava top? Então, agora... Aquilo ficou ruim. Aquilo era uma família estruturada. Não é nada ruim que não possa piorar. Tipo assim... Caramba. Pois é. Meu Deus. Eu fiquei muito furiosa. Por quê? Quando você cresce nessa realidade, você não tem acesso a muita coisa. Então, eu fui privada de muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Eu nunca tive uma festa de aniversário. Nunca tive uma boneca que foi comprada. Tudo o que a gente achava no lixo. A gente pegava no lixo. A gente tinha muitas necessidades para... A gente passava muita dificuldade em necessidades básicas, assim, que uma criança precisa. Eu não tive acesso. Só que eu tinha algo que me diferenciava da galera no gueto. Eu tinha um pai. Eu tinha o registro do meu pai. E esse lance de paternidade é uma coisa que mexe muito comigo. E meu pai, apesar dele ser um homem muito ignorante, um homem meio ogrão, ele era um excelente pai. Eu falo, meu pai nasceu 39 anos após a abolição da escravidão no Brasil. Então, assim, ele sofreu muito. Hoje a minha mãe estava falando que ele trabalhou dentro de esgoto por muitos anos e tal. Ele foi um homem que trazia muitas marcas de muitas dores. E ele foi expulso de lugares. Ele sofreu muito com preconceito racial e tal. Seu pai e sua mãe é preta? Minha mãe é branca. É branca? Uhum. Minha mãe é branca. Você está vendo meus traços meio europeus? Essa história, né? A gente vê muito isso, né? Um negão com a loira, né? É normal, gente. Meu pai é 50 tons de preto. E a minha mãe... A última paleta ali. E a minha mãe é branca. Por isso que eu sou esse café com leite aqui. Aí está onde, meu irmão? Porque você tinha um pai. Eu tinha um pai. Isso me diferenciava da maioria das minhas amigas. Porque isso é muito comum. A maioria dos meus amigos não conheceram os seus pais. E as que sabiam quem eram, não tinham registro. Quando a minha mãe disse que ia se separar, eu fiquei furiosa. Porque eu sempre fui o xodozinho do meu pai, né? Ali dentro dos filhos criados pelo meu pai, eu era filha única. E meu pai, tipo, ele me batia muito, mas ele era muito carinhoso comigo. Tinha esse contraste. Porque eu aprontava muito, então eu apanhei muito. E ele era um homem muito rígido, né? Apanhava como pai, né? Tipo assim, é que o pai vai bater se aprontar. Às vezes saia um pouquinho de sangue, mas... Não, normal. Todo mundo que passou por isso. Ou não, né? Eu já. Cara, o pai não batia na gente de facão, cara. Você já apanhou de facão? Eu apanhava de mangueira. Mas de facão? Facão, não. Meu pai tinha habilidade, ele era mestre. E cabo de vassoura. Ele sabia bater sem cortar. Que isso, gente? É sério. Mano, não era pra eu rir disso. Não mesmo, eu tô chorando. É um triste muio. Quando eu conto na igreja, eu não sei. Triste muio. Eu tô muito sério aqui, né, amor? Porque quando eu conto, eu conto meio que um... Tem umas piadinhas pra falar essas... Mas aqui é sério o negócio. A gente é sério aqui. Entendeu? A gente aqui não faz pior não. Eu tô sentindo, cara. Não sei se você entendeu. É meio que um stand-up, sabe, da Sarah. Agora, mesmo nesse final de semana, a gente estava num retiro evangelístico. Foi o primeiro retiro evangelístico da minha vida. Retiro geralmente é de crente, né? Não é de evangelismo, né? Então, primeiro retiro. E eu contei esse testemunho. Foi duas horas, né? Contei o testemunho. E 100% de aproveitamento. Todos os jovens que estavam nesse retiro... 100% de aproveitamento, muito bom. Eles tiveram um encontro com Jesus. Todos eles foram alcançados assim. É muito impactante, né? Eu louvo a Deus por essa história, sabe? Eu resisti muito de contar. Eu me sentia tão inadequada por tanto tempo. E eu sofria tanto porque eu dizia assim, Deus, por que essa história? Eu queria tanto ter nascido num contexto diferente. Eu queria tanto ser uma filha de pastor. Eu queria tanto ter sido tão preservada e cuidada. Eu não queria ter sido negligenciada. E sofrei todas essas dores que eu sofri. Passar por tudo que eu passei. Mas eu te louvo. Porque o Senhor nunca perdeu o controle da minha história. O Senhor tinha um propósito para tudo. E ver o que eu tenho vivido hoje com Deus faz tudo valer a pena, sabe? Então eu louvo a Deus por tudo, da forma que aconteceu. Porque eu tive um encontro muito profundo com Jesus. Talvez, se eu não tivesse passado e vivido tudo o que eu vivi, eu não amaria Jesus como eu amo. Eu não viveria para ele, com ele, do jeito que eu vivo. Então eu tenho tanta consciência do quanto eu fui perdoada, sabe? Tenho tanta consciência do Lamarçal que ele me tirou, do contexto que ele me resgatou, que isso eu não tenho dúvidas que me levou para um novo nível, para uma nova dimensão, sabe? Em Deus. Saber quem ele é, de viver para ele, de ter um relacionamento tão íntimo, tão profundo com ele. E aí, essa era a minha alegria, voltando lá na caixinha do pai, que eu abri na paternidade. Essa era a minha alegria. Então eu fiquei muito furiosa com a minha mãe, porque, embora eu não tivesse dimensão... Ali eu já tinha uns 14 anos. Do quanto ela sofria por causa das agressões que ela sofria com meu pai, tanto físicas quanto verbais, eu era ainda uma adolescente, eu não tinha muita dimensão do tamanho da dor dela. Porque, até isso, toda essa violência no gueto é normal, é natural. A gente cresce dentro dessa realidade. Então a gente vê as mulheres sofrendo muito violência doméstica. Então a gente se acostuma. Não é normal, mas a gente se acostuma. Então, quando ela disse que ia se separar dele, eu fiquei muito furiosa. E aí eu fiquei revoltada. Aí começou um tempo de trevas na minha vida. Porque essa revolta me levou realmente a um abismo, que um dia foi habitado por Jesus, mas que eu tinha me afastado, a puxar vários e vários e vários abismos. Ali eu comecei a faltar escola e tal, e a burlar bastante aula. Dali eu comecei a fumar, comecei a beber. E, quando eu via, já estava mergulhada num abismo muito profundo, usando muita maconha, muita cocaína. Deus me deu inúmeros livramentos de overdose. Com 14, 15 anos. Com 14 para 15 anos. Então, foi um período de mais ou menos um ano, mas um ano muito intenso, muito intenso, muito intenso. Para você ter uma noção, eu usava tanta, 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 tanta droga, que eu perdi a noção de onde eu estava, de quem eu era, de passar mal mesmo. E de quando as pessoas descobriam que eu era menor, me abandonavam nos lugares onde eu estava. E eu não sabia como eu cheguei em casa. Depois que eu voltei para a casa do pai, que eu tive esse encontro novamente com Deus, que o Senhor restaurou todas as coisas, foi como se passasse um filme na minha mente e Ele me mostrasse de um ângulo diferente. Eu, de fato, andando pelo Vale da Sombra da Morte e uma mão gigantesca, escrito Misericórdia e Graça, me guardava. Havia uma promessa, uma palavra de Deus foi liberada sobre a minha vida. E, literalmente, Ele disse, nada vai te acontecer. Então, eu andei pelo Vale da Sombra da Morte. A maioria dos meus amigos foram estupradas, das minhas amigas. A maioria deles morreram. Todas as vezes que eu volto para Salvador, eu descubro de mais alguém, de mais alguém que, infelizmente, faz parte dessa estatística, que, de alguma forma, não conseguiu ali ter um encontro com Deus ou ter uma realidade diferente, um fim diferente, mas que morreram. Porque eu estava destinada a isso. Não tinha outro... Eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro, não tinha expectativa de nada. Então, assim, é o contexto. É uma coisa que você vai... Simplesmente você só não tem o controle do tempo, de quando isso vai acontecer. E, para mim, começou muito cedo. Então, assim, eu mesmo enxorava muito. Eu te imagino como que... Eu estou aqui imaginando, porque você falando, por mais que é algo que a gente vê em filme, em documentário, a gente sabe dessa realidade, eu fico olhando a minha história, que eu era filho de pastor, o menino da igreja, e vi três assassinatos na minha frente, amigo meu tomar tiro na cabeça e morrer, e na pista de skate, e loucura, e vi infinidade de coisas assim. Amigo meu falar, não, estou com seis aí hoje, está com a gente, então, beleza, arrancar a arma e matar alguém. E eu tinha essa idade, 13, 14 anos. E eu, o que você fez, cara? E eu correr, não, não, para a favela com a gente e tal. Eu vivi essa... Eu tinha o pezinho muito, assim, para... Mas, assim, era um outro contexto familiar, assim, tal. Um lar estruturado. Um lar estruturado. E, cara, tudo me chamando, assim, super acessível esse contexto para mim, apesar da minha casa e minha família, até... Mas, assim, você era tudo, né? Tipo assim, era o contexto familiar, o bairro, o lugar, rolê, os amigos, todos. Lá totalmente disso. Você viu, aqui eu fiz a introdução de como foi, né? Meu pai encontrou minha mãe no prostíbulo e fez dela sua amante. Pode acabar bem essa história? É meio difícil, né? Se Jesus não entrar, não nos resgatar, não redimir essa história, não transformar essa história... E esse é um ano muito intenso, muita coisa... E aí eu estava ali, vivendo uma vida totalmente autodestrutiva, prostituída, né? Não tinha esperança. Eu ouvia, no fundo, no fundo, para você estar no seu nome, você falou de tiro, eu me lembro de estar no meio de vários tiroteios. Cara, era como se eu fosse, assim, as balas não me encontravam. Sabe? É literalmente, assim, um favor de Deus, uma misericórdia de Deus tão grande sobre a minha vida que é inexplicável. Me constrange, porque não faz sentido. Sabe? Estar onde eu estava, viver o que eu estava vivendo e Deus me guardar. Explode, assim, viola o meu entendimento. Literalmente. Como, Deus? Assim, né? O que você ouviu em mim? O que me diferenciou no meio daquelas pessoas? Não sei. E aí foi dentro desse contexto esse irmão meu que estava ali fazendo os circuitos do Carnavais foi parar em São José dos Campos, que é a cidade que eu moro hoje. Ele foi tocar numa banda onde um empresário fazia aquelas festas que aconteciam em alguns períodos, né? Como era o nome, Bruno? Festa de baile, né? Não sei o quê. Sim, tinha festa de baile. Aquelas festas de baile e tal. Ele trazia os músicos do Nordeste, porque ele gostava muito do som do Nordeste, ele gostava muito do estilo musical, do axé, do pagode e tal, da Bahia. E ele trazia os músicos para São José dos Campos, alugava uma casa e ali ficava uma temporada. Ele sustentava aqueles músicos ali, pagava o cachê e depois se desfazia. Algumas formações, porque ele trabalhou por muitos anos, algumas formações ficavam bastante tempo, né, Bruno? E ia acontecendo essa troca de músicos. E aí precisava de uma cantora. meu irmão foi para a Bahia procurar uma cantora e visitar o filho dele. E a minha mãe, cara, ela sofria demais, porque isso tudo, gente, eu era menor de idade. Minha mãe, eu sempre falo, ela foi uma excelente mãe, mas ela estava vivendo também uma fase muito difícil, né? Ela estava ali se divorciando, ela estava se envolvendo com outro rapaz, ela não conhecia Jesus. E eu fugia de casa. Eu fugia, eu sumia, eu ficava fora. E ela ia me procurar, ia nos lugares e eu não me encontrava, porque eu sabia como dar um perdido nela. Então, assim, ela chorava muito, eu chegava em casa, às vezes, ela me via embriagada, drogada, e ela me cuidando ali e dizia, por que, filha? Por que, filha? O que eu posso fazer para tirar você dessa vida? E eu estava tão revoltada, eu estava tão rebelde, eu estava tão cega, que nada, nada conseguia me constranger. E no outro dia, eu vivia aquilo tudo novamente. E aí, minha mãe falou assim, filho, você veio procurar. Eu tinha acabado de entrar numa banda secular, né? Até então, a primeira experiência que eu tive com a música foi meu irmão me ensinar e cantar no coral das crianças. Mas eu nunca tinha feito um solo. Aí, as amigas descobriram que eu era afinada, cantando na rua e tal. Falou assim, olha, tem fulana que está fazendo uma audição para colocar uma cantora numa banda. E ninguém sabia, nessa época, que eu tinha 15 anos. porque eu me vestia como aparência judiada, né? Rodou fora do case. Cansada, né? Estava judiado. Temos alguns assim na banda. Rodou sem trocar o óleo, né? A vida bateu um pouco. Os baixaram na latã e foi. Eu sou a prova viva que o senhor faz nova todas as coisas. Porque hoje eu saio que os meus filhos e as pessoas começam que eu sou irmã deles. Olha a minha cut. O povo ultimamente acha que o Bruno é meu pai, né? Está te humilhando de novo ali, Bruno. Está acontecendo, gente. Esse é o marido mais famoso. Se isso não for amor. Esse é o marido mais famoso do Brasil, gente. Porque eu tenho que trazer um equilíbrio. Porque eu falo, o Bruno é o homem mais íntegro que eu conheço. É o cara mais parecido com o Jesus que eu conheço. Então eu tenho que zoar ele. Eu tenho que zoar ele. Nele não havia beleza alguma, né? Sei que ele é feio. Porque o caráter eu não posso falar, entendeu? Graças a Deus. Mais parecido com o Jesus. Nele não havia beleza alguma. Entendi. Olha, amor. Foi ela que falou. Muito gaiato, né, cara? Pega ele, amor. Porque você era gordo. Você é um ex-gordo. Aê! Eu estou gostando dela, velho. Meu marido é um ex-gordo. Eu sou um ex-alguma coisa. Ex-magro. Eu me ex-magro. É verdade. Já vi que o Bruno é um traidor do movimento. É. De traitor. É, o traiu morria, né? Não teve escolha, né? Tipo assim. Vejo que as profetas. Foi tudo por livro espontâneo. Falando nisso. Livro espontâneo para ação. Deixa eu dar uma morrida, ele já volta. O cara dando o coração. Aí, gente, eu entrei nessa banda. Essa banda seria o meu fim. Todos eram usuários de droga. Era de axé? Eu não tinha, gente. Era uma banda baile. Dá uma palinha. Tocava tudo. Tocava tudo. Vou cantar uma gospel. Minha pequena Eva. Essa é gospel? O nosso amor na última astronave. Eva! Desculpa, não aguentei. Vamos fazer uma banda. Eva! Eva! Mano, eu me senti na minha formatura. Pode cortar isso, por favor. Não vou, não. Se controla. Tá bom. Ele se revelou. Você viu? Eva! Ele é um ex-gordo. Ele falou, eu não vou nem falar o que eu era ex. Eu falei. Ex-chat, né? Meu Deus, cara. Segue, segue, segue. Eles vão cortar isso. Segue o baile. Segue o baile, que não corta. Não corta. Eu não canto. Vai, Sara. A gente também não. Essa parte você gosta. Você contou. Essa parte você gosta, né? Não. E a pequena Eva. Mas você conta que você era. Você tá cantando um pouco que você era, né? Não, aquela boa. Ela tá falando de Adão e Eva. Eu tava aqui. Minha pequena. É? Não, veio quente aí. Aí, nessa época, minha vida era terrível. Minha pequena. É pelizaço. Não, é? Nossa, que terrível, cara. Mas é a Eva do Adão e Eva que você tá falando. É o Adão e Eva. Aí, essa banda, literalmente, seria o meu fim, né? Eu não tenho dúvidas de que Deus me resgatou na hora certa. Eu entrei nessa banda, tava ali nos ensaios, me preparando pra fazer as apresentações. Eu fui até em uma apresentação, uma só, onde eu fiquei ali de backing vocal, né? Porque eles estavam ainda me preparando pra assumir. E os caras chamavam na droga. Muita droga. E, cara, eu não sei, eu era tão alienada, que eu não tinha dimensão das coisas. Eu misturava todos os tipos de droga à noite. E aí, por isso que eu passava muito mal e cheguei a ter vários princípios de overdose. De, tipo assim, o coração acelerar mesmo, de desmaiar, de passar muito mal mesmo. Porque eu não tinha noção. Eu era uma adolescente inconsequente. Eu tava tão revoltada. Meu coração tava tão cheio de rancor, tão cheio de mágoas. Eu tava tão cega. Tudo isso, gente, que eu tô falando aqui é um fato, né? É a minha história. É a história de uma menina, de uma adolescente inconsequente. E aí, minha mãe falou assim, ó, leva a Sara. Por que você não leva ela? Era pra ficar três meses em São José dos Campos. E ela falou assim, quem sabe, dentro dessa oportunidade, ela entende que ela é talentosa, ela entende que ela tem um futuro incrível pela frente e sai dessa vida e volta diferente. Volta realmente pra investir numa carreira musical, né? Ou pra voltar pra escola e tal. E aí, vim pra São José dos Campos, só tinha planos de morte. Eu falei, cara, vou chegar em São Paulo, vou tocar o terror. Porque a gente a gente assiste São Paulo pela televisão, né? Então, a gente tem aquela ilusão que, uau, é onde tudo acontece, é onde a nossa vida muda, é onde a gente fica rico, onde a gente prospera, assim, de forma... Mas que cidade é essa aí? Tá o batendo. Caramba! A gente tá querendo mudar pra tá o batendo. Você tá do outro lado da força. É verdade. É verdade. Tem que fazer alguns sacrifícios, alguns pactos, do outro lado lá. E aí eu tinha esses pensamentos, cara, mas Deus tinha planos melhores e maiores pra mim. E foi aqui que você... Quando eu cheguei nessa casa, eu conheci o filho do empresário da banda. Ele ia lá aprender a tocar o instrumento, essa é a parte que eu exponho ele. Aí pensa no menino feio, cara. Ah, o filho do empresário. Uma semana que eu tava lá, pensa no menino feio, menino esquisito, menino estranho. Ele usava um cachorrão no pé, que era um tênis, era um... Da Kicks. Um riff? É, esse aí mesmo. Era muito feio. Vejo que andava de skate. Ou curtia o movimento. Curtia o movimento. E aí, tipo, eu olhei e falei, cara, eu ainda não tinha feito um tour em São José dos Campos pra conhecer, ver o estilo das pessoas e tal. Uma coisa é São Paulo. Eu vim pro interior, né? Pra São José dos Campos. E aí ele entrou e eu achei muito... São José não é interior. Não é interior, não. Ah, e eu tô falando de 16 anos atrás. É, 16 anos atrás era menos. A cidade evoluiu muito, cresceu muito e tal. Hoje é uma grande cidade e tal. Mas acho que na época São José dos Campos tinha uns 400 mil habitantes. Acho que era isso. Cresceu absurdamente. E era uma vida mais pacata, o povo era mais simples, não tinha vindo muita gente ainda de outros lugares e tal, né? Pra bagunçar a nossa cidade linda. Aí ele entrou na casa uma semana que eu tava lá. Ele entrou e eu falei, cara, o primeiro contato, porque até então eu tava com gente de Salvador, do Nordeste. Espalhado, do Nordeste. Gente de tudo quanto é canto do Nordeste. Aí entra um paulista, né? Um joseense. Eu falei, cara, esse cara é muito estranho. Então, não tava falando sobre a fisionomia em si, mas todo o estilo, todo o contexto. E assim, que menino feio. Nada a ver com o que você tava acostumado. Menino estranho e tal, né? Segundo dia eu falei, cara, esse cara é feio, hein? Terceiro dia eu falei, ah... Tirar esse cachorrão do pé e tal, colocar uma roupa decente, né? Dar uma repaginada nesse estilo. Quem sabe? Quarto dia eu falei, ah, tem que ser bonitinho, né? Não é tão feio assim. Quinto dia, bom dia, amor. Eu vejo a alma, né? Eu tava vendo a alma. A alma. Visão aberta. Arquiteta, né? Beleza interior. Esse cara tem uma beleza, assim, uma coisa que eu não sei. Quinto dia eu falei, eu tava cantando, eu, você, dois filhos, um cachorro. Me apaixonei por ele. Meu Deus, assim, foi amor à quinta vista. Do nada. Amor à quinta vista. Amor à quinta vista. Ele nunca tinha olhado pra mim, ele é extremamente tímido, né? O Bruno é um cara muito reservado. Sério? E aí... Dá um oi aqui pra câmera. Ele tem o maior prazer de ficar nos bastidores. Olha, ele tá querendo fama, tá querendo seguir do oi, hein? Olha isso. E você acha que ele é tudo que ela falou? Lasta pra cima. Ele era. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Pra ver a nega rodar a baiana. Vai ver o que a baiana tem, né? Olha que eu fiz muitos anos de capoeira. Olha ele. E aí... Eu fiquei apaixonada. Fiquei uma semana ali mandando um recadinho pra ele, falar pros meninos, assim. Porque eu era tão menininha dentro de mim, a minha aparência não era. Tudo que eu fazia não mostrava ali uma menina que eu tinha um coração tão... Eu ia dizer puro, porque não dá pra ser puro. Meio puro. Meio puro, né? Tipo, 5% puro. Nessa área puro. Esse 5% de pureza que havia em mim. Que deixou menina, que deixou garota. E eu tava, tipo... Eu nunca tinha tido, assim, um namorado e tal, né? Eu tava zoando no mundão. E aí, quando ele... Eu fiquei apaixonada. Fiz um monte de cartinha pra ele, aí mandei pros meninos entregar pra ele e ele deu bola pra mim. Quantos anos tinha mesmo? 15 anos. Cara, isso tudo aconteceu nesse intervalo, de 14 pra 15 anos. Aí eu conheci o Bruno com 15. E aí, o que aconteceu? Eu mandei várias cartinhas, uma semana pra ele. Ele entrava todo dia e fazia de conta que eu não existia. Aí eu fiquei muito bolada com isso, né? Fiquei assim, cara... Fiquei com muita raiva, né? Fiz cara estranho. Agora ele vai ver, só. Então, aí... Acho que eu tinha uns 15 dias lá em São José e eu falei assim, ah, hoje eu vou chamar ele pra conversar. E aí, quando ele tava aí... Ele chegou com a bisinha, né? Aí eu não aguentei, né? Quando eu vi ele com a bis, me apaixonei mais ainda, né? Aí ele chegou com a bis. Rapaz... A pobreza era tanto que o cara tinha uma bis. Ela olhou e falou, caramba! Mas, mano... Puro e simples mesmo, a menina. Todos nós, em algum momento da vida... Mano... Viveu época... Cara, ele tinha 19 anos. O preço que tá uma bis hoje... Há 16 anos atrás, ele era o maior burguesinho. Você não tem noção. É, uma bis naquele tempo era verdade. E era o machado, preto, burguesinho, cara. Que isso. Filho único, né? O Bruno. Menino decente, cursando engenharia. Eu falei, caramba! Ganhei na louca. Você era o bichão mesmo. Você era o bichão mesmo. Tudo os dentes na boca. Tava... Cara, eu usava aparelho, né? Só burguês, como assim, gente. E aí, eu peguei e chamei ele pra conversar no final. Eu falei, Oi, posso falar com você? Aí, ele ficou todo tímido, né? Falei, pô, você não recebeu... Foi sumido. Você não recebeu minhas cartinhas, não? Você não recebeu minhas cartinhas? Eu deixei pra assinalar. Sim ou não? Não tinha nada assinalado. E ele falou assim, Ah, recebi. Eu falei, e aí? Ele deu aquela risadinha sem graça, né? Aí, eu fiz assim, Pô, você tem namorada? Aí, ele disse assim, não. Você é direta? Você era, né? Eu tava cansada. Eu fiz muitas cartinhas, né? Cansada, né? Foi muito tempo. Uma semana, né? Três dias tentando. É. Eu já não aguentava mais esperar. Eu me entendi. Entendi. É porque, gente, pensa, quando ele tava me esnobando, então você fica furioso, né? Que vergonha. Mas ele tava te esnobando ou ele era tímido pra um regaço? Mas pra mim, eu não entendia. Eu vim de uma cultura, gente, que não existe pessoas tímidas na Bahia. É muito raro, né? É verdade, né? É muito raro ter pessoas tímidas. Existem, mas é raridade. É a maioria das pessoas. É igual Curitiba. Culturalmente, nós somos muito expressivos. Nós nos comunicamos muito. A gente fala muito. Interage muito. Então, assim, eu tava vendo um contexto completamente diferente. Tímido. Um baiano tímido é chamado de curitibano, né? Ainda mais homem. Uma mulher dizendo pra ele assim, E aí? Tô afim de você? Isso nem existe na Bahia. Ele era meu na base. Era meu sonho quando eu era menor. Na verdade, isso nem existe na Bahia, né? Tipo assim, a mulher não precisa fazer... Não dá tempo. O cara já chegou. Né? A maioria das... Nossa. E aí, deu bom. A primeira olhadinha que você deu pro baiano, o baiano já... Cara, aí eu perguntei pra você ter namorado. Ele falou, não. Eu falei, eu sou feia. E nessa época era um piteuzinho, né? Eu não tinha filho e tal. Novinha, né? Agora tô melhor, né? Porque agora tô com Cristo. Hashtag Cuts com Cristo. E aí ele pegou e falou assim... Ah, não, né? Aí eu falei, ah... Ah... Eu não vim de Salvador aqui pra... Eu não vou falar, porque senão vocês vão ter que ficar fazendo corte toda hora. Pode falar. Aí eu perguntei assim, cara, tu é? Tu é, né? É. Eu falei isso lá na Igreja do Amor. Aí lá não tem corte. Aí deu ruim. Aí eu falei, eu fiquei pensando... Uma semana depois, cantora da Igreja da Cidade. Sai no Fuxico Gosto. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Cara, ele me agarrou, me deu um beijo assim no hematografico. Uai. Ah, moleque. Ó, lógico. Ele tá tirando. Falou, tá me tirando. Falou, mano, tu é? É, literalmente. Mano, tu é. Tá me tirando? Cara, aí... Aí, time do Simples. Ficou invocado, ficou nervoso, me deu um beijo. Tudo tem limites. Falei pra ele assim, a partir de hoje você é meu namorado, tá? Você vai vir todo dia. Que que é isso? Ela obrigou o cara. E amanhã... Você vem oito horas amanhã que a gente tem cinema. Não, amanhã você pode me trazer merenda. Porque a gente passava os perrengues lá na casa, né? Merenda. Tipo, a gente só tinha o básico do básico, né? Então, todos os meninos da casa tinham namorada pra trazer biscoitinho e tal. Então, foi você que inventou a música, né? Eu tô com fome e quero merenda. Falei pra ele assim, ó, amanhã traz uma merendinha pra mim, né? E não é que ele acatou o menino obediente. Outro dia ele tava lá, a gente começou a namorar mesmo. Não foi? Tipo, conhecer... Três meses depois a gente casou. Era um beijo e uma garfada de arroz com feijão. Peraí, mano. Você ouviu isso? Três meses? Três meses depois, com quinze anos, casou. Contrariando tudo e todos. Porque todo mundo disse assim, vocês são muito novos, né? Eu tô contando, gente. Não, né? Acha? É um contexto... Ele tinha quantos anos? Dezenove. Pedófilo, né? Porque eu tinha 15, ele tinha 19, né? E aí a gente tá falando de um contexto que eu não era crente, gente. Eu que tava no mundão, né? E vivendo uma vida louca. E aí a gente começou a namorar. Acabou o período da banda. Todo mundo tem que voltar pra sua casa. A gente tava perdidamente apaixonado. Ele perdeu, assim, quilos. Ele levantava a mão, assim, a calça caía. De tão magrena que eu tava. Ai, que gato. Que lindo. De tão apaixonado que a gente tava. A gente falou assim, cara, eu não vou voltar. Aí ele falou assim, não, você não vai voltar. Você vai morar comigo, vai ser minha mulher e tal. A gente vai ficar junto. Aí começou, né? A gente tramou tudo pra gente enfrentar a família dele e eu a minha. E a minha mãe não queria. De jeito nenhum, mas meu irmão falou assim, mãe, deixa. Pensa num menino íntegro, num menino de família. É difícil ela encontrar alguém assim, desse contexto que ela anda, sabe? Vai ser bem assim. Se não der certo, mas é uma experiência que ela viveu e tal, deixa ela. Aí ele conversou com a mãe dele. Eu fui morar na casa da minha sogra. Sangue de Jesus tem poder. Pra ajudar ainda. Imagina a sogra. A véia era uma bruxa. Ela é viva? Você tá falando isso? Quando eu conto o testemunho, nessa hora o meu tecladista, ele faz um som de treva, tá ligado? Você tem todo um. Tem a sonoplastia. Literalmente. Pensa. A véia era terrível, terrível. Ela me detestava. Ela olhou pra mim e falou, te odeio. Ela me infernizou, cara do céu. Por quê? Na cabeça dela. Meu filho, filho único. Vem essa menina enviada da Bahia pra cá. Vai estragar a vida do meu filho. Meu filho faz faculdade e tal. Hoje eu sou mãe, eu entendo, né? No contexto lá daquele período. E ela não aceitava, a família não aceitava. E a minha mãe, a minha família abraçou ele, né? Falou, vocês gostam mais dele do que de mim, inclusive. Olha aí. A minha família abraçou ele, mas eu tive muita resistência com a família dele. Porque a família dele pensava assim, o Bruno, por ele ser tímido, as pessoas achavam que ele era bobo. E o Bruno nunca foi bobo. Porque ele é muito quietinho, ele é muito na dele. Então as pessoas diziam assim, cara, essa menina é muito pra frente. Que menina é essa que com 15 anos a mãe deixa? Então, assim, se você analisar o contexto, hoje eu entendo. Mas, assim, ela não precisava ser tão maquiavélica. Minha sogra foi muito má comigo. Ela foi muito má. Ela pegou pesada. Por quê? Qual foi a estratégia dela? Eu vou fazer ela sofrer e ela vai embora. Só que quanto mais ela... Eu fui treinada onde? Eu fui preparada pra guerra. Fui treinada. Essa escola aí? Escola do bop, mano. E aí, o que ela fazia? Ela me perturbava todas as vezes quando ele saia pra trabalhar, né? Pra mim ir embora. Aí, quando ele chegava, eu dizia assim, ai, sua mãe me faz sofrer tanto, meu amor. Dê um exemplo. O que ela já fez de maldade? Maldade? Minha sogra? Tá. Eu engravidei? Ah, não vou falar. Então não fala. Tá. Vamos falar. Ah! Só porque você disse, não vou falar. Não fala. Você tem uma noção? Ela falou assim, eu tenho um chazinho que você pode tomar. Ixi, eu queria um negócio um pouquinho menos que isso aí. Aí ela botou... Como eu não quis... Eu tava pensando num xingamento. Não. Eu não quis tomar e ela botou a gente pra fora de casa. Meu Deus. Eu fiquei arrependido. Porque ela não aguentava mais ver a gente junto e tal. Aí ela botou o próprio filho pra fora de casa. Falou assim, vocês não prestam pra ficar aqui comigo, né? Eu quero viver minha vida sumando aqui. Então assim, eu grávida, né? Então assim... Com 15 anos. É bom sempre ressaltar. Não, não. Eu fiquei dois anos morando com ela e tal. E aí eu engravidei. 17. Era tipo assim, era tudo com interativo de confusão. Bem mais madura. 17 anos. Você tem uma noção, né? Ela não me aceitava de jeito nenhum. Inventou várias histórias pra denegrir o meu... Meu, denegrir não. Essa palavra agora é politicamente correta. É, mas pelo português não tem nada a ver. Mas a gente explica depois. Tá, então assim, ela tentava de tudo pra tentar manchar o meu caráter. Dizer que eu não era alguém confiável e tal. E aí armou várias e várias e várias situações constrangedoras demais. Pra tentar ele fazer acreditar que eu não era uma boa pessoa, que eu não era uma menina legal, uma menina decente, que eu não era alguém confiável. Então assim, ela tentou e tentou e tentou de várias, diversas vezes. Ela nunca tentou me conhecer, né? Eu amo contar essa história da minha sogra. Hoje a minha sogra é uma das minhas melhores amigas. Inclusive, tá lá na minha casa agora, cuidando dos meus filhos. Então assim, a gente... Igual uma barbona. Que louca a restauração, né, cara? É, por isso que eu falo... E outra, ela assiste meus testemunhos, ela vai assistir esse podcast. E ela era uma bruxa mesmo. Ela me pediu perdão e ela sabe que eu não tenho papo na língua. Eu ando na verdade. Não tenho nada a esconder. Não tem filtro aqui, porque eu não tenho... Minha vida é um livro aberto. Não tenho nada pra esconder. E essa, de fato, foi tudo que eu vivi. E hoje ela reconhece isso. A gente tem vivido um processo de restauração que a gente já tá nesse processo há alguns anos. Onde a cada dia ela me pede perdão por alguma coisa que Deus... Que o Espírito Santo convence ela de algo que ela fez, de uma forma... Doze anos pedindo perdão já. E então ela deu uma estragada, né? Porque realmente foi um contexto muito difícil. Eu sofri muito. Eu era uma menina. Eu tinha 15 anos. Ela já era uma mulher. E ela me fez sofrer muito. Eu chorei muito. Eu sofri muito. Muito mesmo. Verdade ou não, Bruno? Me valida aí. Eu sofri muito. O que eu suportei, outra pessoa não suportava. Só que eu entendia. Quando eu conheci o Bruno, quando eu falei que ia ficar, eu tinha certeza que era pra sempre. Eu tinha essa convicção. E aí eu engravidei e tal. E aí ela botou a gente pra fora de casa. Ela cansou da gente na casa. Botou a gente pra fora. Porque ela tentou de tudo. Não funcionou e tal. Falou pra mim, ó. Quem pariu, Matheus, que balança. E suma daqui. Botou a gente pra fora. A gente foi viver nossa vida e tal. Eu tava bem. Tava feliz, vivendo o melhor momento da nossa vida. Só que tava distante de Jesus. Então, assim, como eu falei do abismo, né? Literalmente, há um vazio dentro do ser humano que é do tamanho de Deus. Você pode tentar preencher com o que você quiser. Nada será o suficiente. Então, eu tava casada com um bom homem. Um homem que cuidava de mim, que me amava, me respeitava. E eu tava realizando o maior sonho da minha vida, que era ser mãe. Eu sempre quis muito ser mãe. E aí... E eu queria muito ser mãe de um menino. E o Kaique não foi um acidente. Eu queria. De alguma forma, eu já queria ser mãe, mas eu antecipei isso pra que, de alguma forma, a família dele entendesse que nós éramos uma família e que não haveria nada que eles fizessem, que eles não iam conseguir separar a gente. E daí, eu tava lá morando com ele. A gente alugou um apartamentinho e tal. E a gente tava morando bem, feliz, entre aspas. Eu sentia muita angústia, um vazio muito grande. E eu não sei, cara. Desviado tem um imã, né? Que atrai crente, né? Todo lugar que eu ia tinha um crente pra falar do amor de Deus pra mim. E eu não queria saber, né? Agora, caminhando pro final da minha história, do meu testemunho, até a gente chegar aqui, foi aí que eu tive, realmente, um encontro com Deus novamente. E eu voltei pra casa do pai. Eu tinha uns 22, 23 anos. Já tava com o segundo filho? Aí, não. Aí, o meu filho, pra você ter uma noção, né? Todo mundo me evangelizou e eu não queria saber de Deus. Meu coração tava muito distante. Porque eu tinha vivido essa experiência quando criança. Depois, eu não tive mais contato com a fé, com a igreja, com a Bíblia. E aí, o menino ficou doente. Ele fez dois aninhos e ele ficou doente. E eu levei ele nos médicos. Os médicos não conseguiam descobrir o que ele tinha. Ele já tava com uma febre há uns três dias. O médico tava suspeitando de uma meningite. Eu tava desesperada. Mãe de primeira viagem. Não tinha ninguém da minha família pra me dar um suporte. Eu e a minha sogra, a gente não se relacionava muito bem. E foi daí que ela foi visitar um dia o Bruno. E ela olhou e falou assim, olha, eu fui num culto, numa reunião. Minha sogra, católica, a vida inteira. Ela falou assim, olha, me convidaram pra ir numa reunião. E tinha umas mulheres lá, meio esquisitas. Elas faziam umas rezas lá, braba. E as pessoas diziam que estavam sendo curadas. Porque você não leva ele lá. Elas falavam as línguas, as coisas lá. Faziam uns negócios lá. E o povo dizia que tava sendo curada. Ela abria um espaço pras pessoas dar testemunho lá. E um monte de gente dizendo que tava curada. E aí eu fui. Naquela altura do campeonato, assim, eu aceitaria qualquer coisa que... Se você dissesse assim, olha, vai que vai dar bom. E aí eu levei o meu filho lá. Era uma reunião das irmãs da Assembleia de Deus. O círculo de oração que acontecia na casa de uma mulher. Que... Essa reunião já acontecia... Já acontece nessa casa há mais de 20 anos. Ela é bem famosa. Vem gente até de fora do país pra ir nessa casa e tal. E aí eu chorei o culto inteiro. Discernia aquela atmosfera. Eu falei, cara, o povo é crente. Elas foram cantando os corinhos, os rinos da harpa. E o menino com febre no meu colo até que terminou aquele culto. E formou aquela fila marota, né? Aí as irmãs... Eu procurei a mais estilosa, que tinha a meia na canela, a perna peluda, o coque. E a que gritava mais alto. Eu falei, essa deve ser a chefona do poder. Porque, quando eu tive essa experiência com Deus na Renascença em Cristo, não tinha essas manifestações do poder de Deus, de dons espirituais e tal. Era uma igreja um pouquinho mais tradicional. Ela era muito forte no louvor, mas eu, pelo menos, não frequentava cultos de libertação. Culto onde houvesse muitas manifestações da glória de Deus. Então, eu não conhecia aquilo. E eu comecei a ficar assustada. Porque eu falei assim, cara, eu já vi esses negócios meio estranhos assim. Lá na Bahia, o povo... Nossa, o povo fica meio estranho assim. E eu fiquei muito assustada mesmo. Mas, eu falei assim, eu vou entrar na fila. Está todo mundo pedindo oração. Você queria a cura. Eu queria que o menino fosse curado, que ela fizesse uma reza daquela. E quem sabe, semana que vem, eu ia lá e fazia... Dava testemunho também que o menino tinha sido curado. Cara, ela foi orando por todo mundo. Quando chegou na minha vez, eu falei assim... Ela falou, o que você quer? Assim, curta e grossa, né? Aí eu falei, ora pelo menino. E ela me olhou com uma cara muito feia. Tipo, muito brava, cara de profeta. Você quer o quê? Aí eu falei, você ora pelo menino? Aí ela falou assim, o que ele tem? Eu falei, assim, ele está com uma febre. Aí ela falou assim, não vou orar por ele, não. Aí eu fiz assim, mas por que? Ela falou, porque o Espírito Santo me revela que você é desviada. Ela nem deu nenhuma volta. Aí eu fiz assim, minha sogra miserável contou a minha vida. Armou a armadilha para mim, né? Só que minha sogra não era minha amiga. E essa parte da minha vida eu não contava para ninguém. Porque nunca surgiu um contexto para eu contar que eu tive um encontro com Jesus quando criança. Que Deus tinha me feito promessas quando criança. E aí, eu falei assim, e aí? Ela falou assim, ó, Deus manda te dizer que ele permitiu uma febrinha. Mas se você não voltar hoje, ele vai tirar de você aquilo que você mais ama. Ele vai levar teu filho. Credo. Que isso? Cara, eu agora... Eu fui ameaçada por uma irmã da Assembleia de Deus. Você tem noção do que é isso? Ameaça gospel, mano. Eu fui ameaçada, literalmente. É um fato. E ó, para você ter uma noção, essa missionária é minha amiga hoje. Ela disse assim, ela traduziu da forma que Deus sabia que ia me tocar. Porque todo mundo dizia, Deus te ama. Tenho um plano na sua vida. Tenho um papel na sua vida. Dizia amém um dia, né? Não era amor na dor. Então vem na dor. Aí, cara, eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Ela falou, olha, Deus te fez uma promessa quando você era criança. Ele falou que ele ia levar você aos quatro cantos dessa terra. Que onde você não pudesse pisar, ele levaria a sua voz. Falou de novo. Chegou o tempo de cumprir a promessa que ele te fez quando você era criança. E aí eu fiquei impactada, porque eu falei, cara, ninguém sabe, só eu e aquele pastor. Como que ela fala a mesma coisa, né? Uau. E tipo assim, tá bom. Aí eu, o que eu tenho que fazer? Ela faz essa oração e se reconcilia com Cristo. Eu com medo de Deus matar o menino. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu repeti a oração. Eu falei, agora você ora por ele? Beleza, orei, vai. Aí ela falou assim, não, pode ir embora. Ele tá curado. Com muita fé, com muita convicção de fé, ela falou, pode ir embora que ele tá curado. Cara, eu entrei no carro com muita raiva. Nessa época eu fumava, bebia, porque quando eu conheci o Bruno, eu deixei a vida de drogas, a vida das profundezas, das trevas, eu fiquei só na superfície. Então, assim, eu ia nos pagodes, eu vivia uma vida distante de Deus. Então, eu falei assim, cara, esse povo, para conseguir os adeptos da fé deles, eles até ameaçam, estão inventando agora estratégia. A mulher não quis nem orar pelo menino, eu fiquei furiosa, ainda me ameaçou, dizendo que se eu não ficar crente, Deus vai matar o menino. E eu pensava assim, Deus é bom, Deus não vai matar o menino. O que é isso? Onde Deus bota a arma na sua cabeça e diz assim, aceita agora, vai matar uma criança. E aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu falei assim, cara, Deus vai matar o menino. E aí a febre do menino foi embora. Eu comecei a ficar desesperada. Comecei a pensar agora se eu não ficar crente, se eu não largar o pagode, a cerveja, o cigarro. Deus vai vir buscar o menino. Ele vai ter alguma coisa e vai morrer, né? E aí eu fiquei desesperada, corri, comprei um cartão telefônico e liguei para minha mãe. Falei, mãe, minha sogra me colocou na forada. Acho que ela tramou alguma coisa com as irmãs lá que tem uns coques, que tem uma aparência meio esquisita. E elas ameaçaram eu lá para eu ficar na igreja delas. Eu não quero ir para essa igreja, não. As irmãs são muito estranhas. Como é que eu vou ficar daquele jeito? Eu sou muito nova para ficar vestida desse jeito e tal, né? Porque eu já pensei assim, né? Acabou, eu olhei para ela, só troquei a cabeça. Falei, sou eu. E aconteceu, né? Aí minha mãe falou assim, ó, Glória! E eu falei, meu Deus! Enquanto eu estava em São José dos Campos, Deus estava salvando minha família lá na Bahia. Dois irmãos pastores, minha mãe crente. E aí eu não sabia, porque nessa época era cartão telefônico e ligação interurbana. Era só necessário. Era muito rápido. Era só para saber, oi, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Te amo. Beijo. Tchau. Perguntava, botava a criança. Oi, vovó, vovó e tal. Acabava, você não entrava em nada. E querendo ou não, é o que eu falei para você. Minha mãe sempre disse, Deus te abençoe, Deus é mais, Deus te defenderá. Essas coisas a gente sempre ouve. Então a pessoa não precisa falar de Deus, precisa acreditar que ela é crente, né? Aí minha mãe falou assim, filha, tinha uma igreja orando por você. Nós colocamos uma igreja para que você voltasse para a casa do pai. A gente sabe que você foi a primeira que teve esse contato. Chegou a hora de Deus fazer as promessas. Deus tem recebido palavras aqui que Deus vai salvar você, que vai fazer algo lindo na sua vida. Então a gente estava orando. Isso tudo é resposta de oração. Eu falei, minha irmã, ela disse que se eu não voltar para a igreja agora, que Deus vai matar o menino. Ela falou, é melhor você ficar crente, porque Deus mata mesmo, viu, filha? Minha mãe é assim, né? O irmão de fulana aqui, né? Esse vizinho, a fulana aqui morreu, mataram e tal, né? Porque desobedeceu a Deus. Cara, eu fui conversar com o meu irmão. Meu irmão falou assim, minha irmã, não tem pão de correr. Deus realmente escolheu. E chegou a hora. E era um dos irmãos músicos que tinha ido para São José? É, meus dois irmãos músicos. É, eles são pastores hoje. E ele falou assim, minha irmã, não tem pão de correr. Eu falei, mas o que eu faço, cara? Como é que eu largo minha vida, né? Eu tinha acabado de colocar um pierce na língua. Eu tinha um pierce no nariz. Eu tinha duas tatuagens que parecia que eu tinha feito na cadeia, sabe? Eu estava gordinha, acima do peso, porque eu tinha ganhado o meu filho. Eu não tinha perdido o peso ainda. Meio dois anos depois. Então eu usava umas roupas bizarras, que deixavam meu corpo muito exposto. Ela só pensava assim, eu de coque, vou ficar horrível. E aí, eu loira, dá para você imaginar eu loira? Eu tinha feito umas duas, cara, eu estava muito bizarro. Parecia um cão de pano manga, velho. E o Bruno dizia assim, tá linda, amor. Maravilhoso. Feia pra caramba, velho. E aí eu fiz assim, e agora? O que eu faço, né? Como é que eu vou deixar toda essa minha vida? Eu coloquei na balança aquilo que não era nada. E dizendo assim, como que eu vou deixar tudo isso, que não era nada, para servir a Deus? Porque eu imaginava que, tipo assim, acabou minha vida. Eu não vou viver mais, eu não vou ter mais alegria. Eu não vou mais brincar. Eu vou me tornar uma velha, com coque, né? E vou ficar ali na igreja, cantando aqueles hinos, aqueles corinhos. Acabou. E aí meu irmão falou assim, minha irmã, não é assim. E eu falei, o que é que eu faço? Ele falou, ó, ore. Eu falei, mas eu não sei orar. Ele falou, como você está conversando comigo? Converse com Deus. Fale para ele o que você sente, o que você pensa. Eu cheguei em casa e fiz minha primeira oração. Foi uma oração perigosa, uma oração radical mesmo. Falei, Deus, aquela mulher falou tudo o que aquele pastor também, quando eu era criança, falou. Eu não sei, mas aqui no fundo do meu coração parece que tudo isso é real e é verdadeiro. Parece que realmente o senhor me escolheu para alguma coisa, se eu tenho um propósito na minha vida. Se isso realmente é verdade, se o senhor é real, se a Bíblia é real, se isso tudo é verdadeiro, eu te dou liberdade. Transforma o meu coração e a minha vida, porque eu vou te servir com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Vivi a semana mais doida da minha vida. Pense na semana mais louca. Achei a minha Bíblia, que ficava aberta no Salmo 91, a página bem sujinha, bem sujinha mesmo, porque era só para me proteger dos... Era só para... Problemas técnicas. Me proteger dos... Boa! Essa parte agora é a melhor, gente. Eu estou realmente indo para o final. Eu ficava aberta ali para me proteger dos meus maus caminhos e tal. E eu comecei a ler aquela Bíblia. Meu irmão falou assim, eu leio o Novo Testamento, minha irmã. Comece a ler, que você vai conhecer Jesus, você vai entender quem Deus é. E Ele vai se revelar a você. E ore, ore sem. Peça para que Deus traga o entendimento, para você entender o que você está lendo e peça para Ele falar com você. Passou uma semana doida, descobri uns CDs que eu tinha, porque mesmo distante de Deus, eu ouvia umas músicas gospel, que alguém me apresentava e tal. Bruno fazia uma coletânea. E eu ouvia aquelas músicas. E aí eu comecei a ouvir muito a Fernanda Brum, porque eu falei, acho que essa é a mulher que tem a voz mais parecida com a minha. Ela tem uma voz meio grossa. Eu tenho uma voz grossa também. Vou ouvir essa música. E eu vi que as pessoas dão um CD lá para cantar. Eu falei para o Bruno, Bruno, faz um CD sem voz para mim. Porque eu não entendia que era um playback e tal. Eu falei, faz, porque eu vou cantar. E aí passei aquela semana ali lendo Bíblia, fumando meu cigarro. Uma boa. Aleatória. E tipo assim, porque eu era muito viciada. Eu era muito viciada, né, amor? A gente fumava quase dois machos de cigarro por dia. Mil. Então a gente fumava muito e tal. E eu estava ali me preparando para ir naquele culto. Eu falei, eu vou naquele culto. Se Deus falou que eu sou cantora, eu sou cantora. Eu vou lá, vou cantar também. Ele falou que tem um propósito, que vai usar a minha voz. Então eu vou aprender essa música. Passei uma semana lendo Bíblia e aprendendo a música. Aí fui para o culto. Cheguei lá que eu fiquei nervosa, porque eu estava com o CD dentro da Bíblia. O cigarro dentro da bolsa. Eu falei, vou fumar um cigarro porque eu estou nervosa. Fumei um cigarro antes de entrar no culto. Olha aí. Com aquela aparência bizarra que eu estava. Porque eu não tinha roupa legal, não tinha uma roupa decente. E tal, né, para ir naquele culto. E eu fui, entrei, falei para a irmã, aquele fedozão de cigarro que eu tinha acabado de fumar. E falei para a irmã assim, olha, eu quero cantar um hino aí. Aí a irmã olhou assim para mim dos pés da cabeça. Tipo, só faltou dizer, é isso que tu, satanás. Falou, senta aqui, senta, 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 filha. Vejo que não vem só. Vem acompanhado. E aí ela fez eu sentar. E aí o culto começou. Ela deu oportunidade para todo mundo. E eu sentada, comecei, e eu nervosa, falando assim, quando ela vai me dar oportunidade também? Porque ela ficava olhando, procurando, caçando para quem ela ia dar oportunidade. Até que ela olhou. Para mim, ela estava procurando alguém, não encontrou ninguém melhor. Vai ser, né? Eu acho, eu não sei. E aí ela olhou para mim e disse assim, gente, tem uma jovem aqui que se reconciliou com o Cristo semana passada. Ou seja, intercessoras de plantão, se posicione, porque o negócio agora vai ser louco aqui. E ela chegou aqui e ela me pediu. Ela falou, ela está num processo de libertação. E ela chegou aqui e ela me pediu para cantar. E o Espírito Santo falou para mim que era para deixar ela cantar. E aí eu dei a paz de Deus, de Já, do Senhor para todo mundo. A paz de Já. A paz de Já é muito bom. Porque eu não sabia como me portar. Porque todo mundo, quando você vai ter uma oportunidade, eles usam palavras muito difíceis. O saúdo e tal. E eu falei, pô, a paz do Já. Você falou Já mesmo? Não. Agora é o stand-up. É, stand-up. Aí eu não sei, a paz de Deus, não é? Eu não sei. Aí eu fui e cantei a música. A música era uma música da Fernanda Brum, Puro Nardo. E eu cantei aquela música. Vocês se conhecem. Pelo nome, às vezes... Qual corre o refrão? Deixa eu ver. O refrão diz, sou como um guento derramado. Adorador com Puro Nardo. E eu não sei por que eu escolhi essa música naquela época. Você não sabia nem o que significava. Não sabia o que significava. Mas eu estava falando ali da passagem da mulher samaritana, falando sobre adoração. E fazendo uma declaração sobre a minha vida, sobre quem eu era. Com toda aquela aparência e tal, cantei. E quando eu comecei a cantar, a voz saiu meio trêmula e tal, porque eu estava muito nervosa. Metade daquela sala estava chorando e metade daquela sala começou a falar em línguas. E ali eu vivi uma experiência que me marcou profundamente. E ali começou a minha trajetória com Deus e o meu ministério. Essa irmã, ela dançava como uma bailarina. Ela era pequenininha, uma senhorinha. Ela é, né? Uma senhorinha. E ela veio rodando, literalmente, ela veio numa dança profética e cantando um cântico em línguas. E chegou em mim e começou a entregar ali palavras de Deus, palavras proféticas, trazendo uma revelação de Deus para a minha vida. E dizendo assim, hoje... Ela disse... Deus falou comigo assim, hoje te liberto por completo. A partir de hoje você vai viver uma nova trajetória. Hoje eu te purifico, coloco sobre você a minha unção. E vou cumprir as promessas que eu te fiz quando era criança. Eu caí de joelhos ali, eu honrava de tanto que eu chorava e tal. E aí ela disse assim, Sara, quando você começou a cantar, uma luz saiu do céu. Desceu. Quando você abriu a boca, ela entrou e pousou em você. Ela falou, eu nunca tinha visto isso. Alguém que não era... Que não tinha... Ainda não estava preparada. Não tinha ainda... Era uma nova... Não sei nem se era nova convertida. Você podia dizer isso? Porque ainda não tinha tido nenhuma experiência, não tinha me conectado a nenhuma igreja e tal. E ali Deus realmente mudou a minha história. Agora, uma semana depois, o Bruno se converteu só de ver o meu comportamento. Porque eu mergulhei na palavra, eu cheguei em casa, falei pra ele assim, a partir de hoje a gente não fuma mais. Quebrei o cigarro e joguei fora. Falei, a partir de hoje a gente não bebe mais. A partir de hoje Deus vai mudar todas as minhas vestes e tudo. Jesus vai morar nessa casa. E você vai ser crente. Não sei como, mas você vai ser crente. Todo mundo aqui agora é crente. E a gente vai servir a Deus. Ué, uns anos atrás ela falou, então a gente é namorada agora e traz merenda amanhã. Olha, tô parecendo que eu sou uma mulher bem autoritária, né? Não, 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 gente, não sou. E o pior que eu não sou, era uma convicção de algo. Era uma convicção, gente. Eu sou uma mulher de convicção. Ela era autoritária, ela é convicta. Convicta de suas opiniões. E eu olhei pra ele e falei assim, a partir de hoje você vai ver, a gente vai servir. O Bruno, ele queria parar de fumar. Eu acho que ele não parava por causa de mim. Porque eu não deixava ele parar de fumar. E aí pra ele foi uma oportunidade ótima. Ele falou, é, tá bom. Uma semana depois ele viu a transformação. Pra você ter uma noção, eu preparei vários playbanks naquela semana. Mudei todas, ela me deu duas saias. E ela disse assim, ó, recebe como... A saia até o pé, mas ela falou, recebe como a capa de Eliseu. E eu olhei no espelho naquele dia e aquela canção ecoou na minha canção. Sou como um guento derrubado. Adorador compurunado. E eu disse pra Deus, eu sou uma adoradora, eu sou uma cantora. A partir de hoje Jesus toma a minha vida. Um ano depois eu tinha ido cantar já em 200 igrejas contando meus testemunhos de conversão. Caramba! Eu tinha uma agenda que eu anotava. É tudo acelerado, mano. Eu tinha uma agenda que eu contava. No mesmo mês eu comecei a ser itinerante, né, Bruno? No mesmo mês? É sério. No mês? Sério, 15 dias depois, cara. Foi tão... Porque tudo isso foi tão intenso. Eu acho que eu não consigo trazer o quão tremendo foi tudo que eu vivi. Procurar precoce no Google, sai ela. Sai a foto. E aí, não foi, amor. Eu anotava no diário toda a igreja que eu ia. Eu queria documentar o que Deus estava fazendo na minha vida. Porque eu não tinha expectativa nenhuma. Eu não tinha sonho. Eu não imaginava que Deus pudesse fazer algo na minha vida. Então tudo aquilo pra mim era surreal. E o que eu fiz? Eu mergulhei mesmo. Eu amei a Bíblia mesmo. Eu falei assim, eu vou buscar Deus mesmo. A gente passava, era noite, de noite, de noite, orando. Na madrugada. E o Senhor nos encheu de uma forma muito intensa, muito rápido. Foi radical. A gente largou tudo. Precisou de uma noção. A gente deixou amiga, a gente deixou tudo. A gente não quer saber de nada. Vício, tudo? Vocês largaram? Tudo. Foi uma semana. Foi aquele dia ali. Ele disse, te liberto? Minha libertação foi ali. Deus mudou a minha forma de andar. Minha forma de me vestir. Minha forma de falar. E a gente começou a amar Deus de forma tão intensa. E uma semana depois, ele foi na igreja. Uma irmã falou assim... Eu ia perguntar agora. Como é que foi o encontro dele com o Senhor? Foi muito marcante. Foi muito poderoso. Porque eu estava lá. Tipo assim, eu parecia uma crente já velha. Já de anos. Eu não sabia cantar os vídeos. Eu só pegava o final. Eu queria usar para as pessoas. Que eu era crente. Que eu era muito crente. Que eu amava muito a Deus. E que eu estava ali. Que eu não era diferente delas, não. E eu já estava preparada. Com a espada debaixo do braço. A saio. Sério. Eu fui na casa dela naquela semana. E falei, eu preciso de roupa. Eu não tenho roupa de crente. Eu quero roupa de crente. Porque Deus falou. E eu sempre fui. Muito intensa. E de crer muito. E graças a Deus. Nunca desviei. Nunca. E nunca pensei. Nunca me arrependi. Essa intensidade nunca mudou. Nunca. E a ponto de que. Tipo assim. Contra frutos. Não há argumentos. Sabe? Foi tudo tão real. Tão intenso. Tão genuíno. Tão verdadeiro. Que aí o Bruno foi alcançado. Minha sogra que era simpatizante. Foi para a igreja também. Se converteu. Aí ficou um tempo que ela fumava maconha. Do ciclo de oração. Você tá noção. A sogra. No ciclo de oração. Estou expondo você, Virginia. Que você foi muito terrível. Aí minha sogra, cara. Depois de 40 anos. Começou a fumar maconha. Uma vida louca. Alô, Virginia. Um abraço. Ela ia para o ciclo de oração. Porque ela estava ali no processo. O dela foi mais lento, né? Levou alguns anos, né? A maconha deixa lento, né? Foram alguns anos o processo de restauração. A gente foi à igreja. Quinze dias depois. Que louco. No meu primeiro contato. Aí eu já fui na igreja. E aí eu falei para ele. Vamos comigo? Veio uma missionária. De uma cidade perto de São José. E ela estava pregando e tal. E ela pegou na hora e apontou para ele. Falou assim. Vem aqui na frente. Chamou ele na frente. E Deus ali revelou todo o destino profético dele. Falou o que Deus ia fazer na vida dele. O Senhor te escolheu. O Senhor se separou. A primeira vez que ele recebeu uma palavra profética. Eu tinha recebido na infância. Mas ele foi a primeira vez. E foi muito profundo. O Bruno sempre teve um coração muito quebrantado. Ele é esse aí. Esse homem lindo que ele é. Ele tem essa aparência meio assim. Mas ele é um doce de pessoa. Um cara muito quebrantado. Um homem muito gentil. Um cavaleiro. Isso foi o que fez eu me apaixonar por ele. Então o Bruno só estava esperando realmente uma oportunidade para ele se entregar a Deus. E aí quando falou assim... Ele também não tinha propósito. Não tinha expectativa nenhuma de nada. E aí sabe quando você pensa assim... Cara, por que eu estou aqui? Por que eu existo? Quem eu sou? A gente estava assim. E aí quando alguém disse assim... Olha, Deus te escolheu. A gente acreditou. O Espírito Santo gerou essa convicção, essa fé no nosso coração. Que a gente simplesmente acreditou. É isso? Esse é o nosso propósito? Foi naquele dia. E aí ela falou assim... Foi muito forte. Porque ela falou assim... Olha, aquela moça que está ali atrás é sua esposa. Eu vejo um elo de separação. Nesse tempo a gente brigava muito. A gente estava tendo vários desentendimentos. E aí ela falou assim... Eu vejo um elo de separação. Que Deus está quebrando agora. Dizendo que o que ele uniu ninguém nunca vai separar. Tentaram de todas as formas separar vocês. Mas Deus uniu vocês. Porque Deus tem um propósito para a família de vocês. E para você crer que é o Senhor que está falando... Hoje Deus manda te dizer que ele vai dar mais um filho para vocês. Eu vejo o ventre dela tremer. Alguns dias depois eu peguei o resultado porque eu estava grávida. Então Deus nos cercou de todas as formas. Que não tinha como não crer que era ele falando conosco. E aí um ano e meio depois eu gravei. Você deve ter gostado. Uma nova história. A música fala. Até quando você vai ficar a se lamentar. Por tantas coisas que você sonhou e ainda não aconteceu. Até quando você vai ficar caído no chão. Cabisbaixo achando que não tem mais solução. Foi humilhado, desprezado. Tanto sofreu. Mas se prepare para uma virada em sua vida. Porque uma nova história de vitória para você. O teu Deus escreveu. Aí o refrão diz. Se levante, ergue a cabeça, comece a louvar. Uma nova história de vitória Deus vai anunciar. Quem te viu caído, vê o sabor de mel. Vai ter que te ver de pé. Quem te desprezou, vai ver Deus honrar a sua fé. Então eu estava escrevendo sobre aquilo que eu estava vivendo. Foi a primeira canção que eu compus. E eu estava nesse contexto. Pentecostalzão e tal. Eu aprendi que aquilo era a única forma. E aí a gente começou a viajar. Ali o meu ministério expandiu. Ele já não era mais São José dos Campos. Porque não tinha mais igreja. Eu já tinha ido em todas. Aí eu comecei a vir para essas cidades. Estava até caçapava. Comecei a ir para as cidades. Já virou internacional. Já saí das fronteiras de São José. Já rompeu. E na primeira semana, a moça disse para mim. Eu vejo vários convites no seu colo. E não rejeite. Eu sei que você não se sente preparada. Mas vá porque Deus vai colocar as palavras na tua boca. Então assim, não tinha para onde eu correr. Quando me chamaram, a primeira coisa que eu pensava. Eu dizia, pô, eu não sei o que falar. Não sei nem. Então tudo aquilo que eu lia de Mateus. Aí eu ligava para o meu irmão. Meu irmão me ajudava. Dizia assim, como é que eu falo? E ele foi me ensinando a pregar e tal. Cara, a gente ouve isso. E, cara, a igreja... Dependendo de que igreja você faz parte. Igreja histórica e tudo mais. A gente olha uma coisa dessa. A gente vê como Deus usou essas irmãs. Como foi tudo isso. E, ao mesmo tempo, um outro lado que a gente acha um absurdo. A gente acha um absurdo alguém que, cara, foi num culto um dia e, uma semana depois, está lá já cantando. No ano seguinte, está com 200 de tralá de agenda. E fica assim, mano... Tipo assim, cara, que louco que deu certo. A gente fica assim, que legal que deu certo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando assim. Eu estava dentro de mim. Falei, mano, que louco, que doideira essa parada. E, ao mesmo tempo, eu olho enquanto você está contando a sua história. Falei, cara, você era a gadarena mesmo. É, eu vou dar... Falei, Edu. Não, mas no sentido... Que coisa fofa, né? É, mas no sentido de... Cara, ele recém-liberto. Acaba de ser expulso. Um monte de demônio dentro dele. Ele olha para Jesus e fala, me deixe contigo. Jesus fala, não. Vá você e leve o que te aconteceu. Já saiu pregando. E, ao mesmo tempo, você vai estudar a Decápolis, que eram dez cidades ali. Gadara, um complexo de dez cidades. Historicamente, conta que essas dez cidades foram evangelizadas por uma só pessoa, um jovem. Não fala o nome dele. E, tipo assim, ele falou, cara, que instituto? Qual foi a tua escola? Falei, não sei, cara. Ele me libertou. E ele falou, leve o que te aconteceu. É a maior pregação. E era isso que eu contava. Realmente, é tão louco ouvir a tua história. Ao mesmo tempo, você contando tudo. Eu falei, mano, que louco. Deveria ser assim, não deveria ser tão louco. Deveria naturalizar isso, porque está escrito. É. Mas, ao mesmo tempo, eu estava aqui. Nossa, velho. É um preconceito religioso. Eu falo, Deus age de forma... Através de processo, mas ele também age instantaneamente. Sabe? Eu acredito muito nisso. Eu sou a prova disso. Três anos e meio depois, eu conheci o Fábio. Eu estava há dois anos e meio, quase três anos, na Assembleia de Deus. Eu estava muito feliz. Sempre amei muito a Assembleia de Deus. E amo a Assembleia de Deus. E aí, eu fiz uma viagem. Fui para a Lagoinha, participei de um congresso diante do trono lá. E lá, Deus falou comigo, você vai voltar agora para viver uma nova trajetória. O seu ministério até aqui, ele era denome nacional. Agora, eu vou expandir. Ele vai se tornar algo interdenominacional. Não vai estar mais condicionado a uma denominação. Mas eu vou te levar. Eu vou cumprir as minhas promessas através da sua vida. E aí, a gente começou a procurar uma igreja. Porque, até então, a gente estava muito bem, muito feliz na Assembleia de Deus. A gente não queria mudar de igreja. A gente nunca foi aquelas ovelhas... Nunca nos envolvemos em nenhum escândalo, em nenhum problema, em nenhuma fofoca. Nada disso. A gente ia para a igreja por Jesus, amar Jesus e estava ali. A gente via tudo de errado. Dizia assim, pô, está escrito isso na Bíblia e está tudo bem. Jesus é bom. E a gente sempre foi assim. E aí, a gente foi para a igreja da cidade. Porque eu fui lá. Eu vivi uma experiência profunda. Eu vi o pastor Carlito pregando. O céu da igreja se abriu. E eu vi uma voz que disse assim, Cara, esse é o lugar. Essa é a igreja. Esse é o seu pastor. E eu relutei um pouquinho no meu coração. Mas eu sempre fui muito sensível para ouvir a voz de Deus. E discernir que era a voz de Deus. Quando saí, eu falei assim, amor, Deus falou que era aqui. A gente estava orando já, né, Bruno? E aí ele falou assim, Olha, Deus precisa confirmar no meu coração, amor. Porque é o Deus que fala com Maria. É o Deus que fala com José. Eu sou sacerdote aqui, Deus vai falar comigo. E aí ele foi orar. Deus confirmou no coração dele. A gente foi pegar da cidade. Eu estava há nove meses na igreja da cidade. Eu conheci o Fábio Aposan. E aí eu gravei um CD com ele lá no Mosh. Com essa gig incrível. E alguém que, tipo assim, cara... Eu não acreditava que eu era uma boa cantora. Nessa época aí, PT Costal. Hoje também ainda não. Que, tipo assim, ah, eu sou uma cantora. Não, eu sempre tive convicção. Eu sou a ministra. Deus me escolheu. Deus tem um propósito na minha vida. Então, tipo assim, eu não preciso de uma voz bonita. Eu preciso de um coração. Um coração quebrantado. Um coração obediente. Sabe? Não é sobre o quanto eu sei. Sabe? Não é sobre o... É sobre o quanto eu estou disposta a obedecer. Sabe? Então, eu tinha muita convicção disso. Não é sobre o talento que eu tenho. Sabe? É sobre o propósito de Deus. E se Deus falou, vai acontecer. Porque eu queria muito na Bíblia. Então, eu dizia assim. Se Deus falou, quando Deus fala, está falado. E aí eu olhava os contextos. E via Davi. Via José. Via tanta gente. Via a própria mulher samaritana. Demoniada. Gente, totalmente improvável. E aquilo gerava essa convicção no meu coração. Eu posso não ter realmente todos os requisitos que um cantor precisa ter. Eu posso não ter uma boa oratória. Eu posso não vir de uma boa formação. Mas Deus me escolheu. E isso já é o suficiente para me validar. Isso é o suficiente. Eu sei que a minha obediência vai me colocar em lugares que eu sei que as minhas habilidades ou, sei lá, ter alguém que me indique jamais me colocaria. Eu estou aqui hoje. E, para mim, na boa, eu quero dizer que eu honro muito vocês. E, para mim, está aqui a prova disso. Não tem como. Eu vim falando, né, Bruna? Eu falei assim, cara, os lugares que Deus coloca a gente, sabe? Para mim, vir aqui não é vir aqui dar uma entrevista. Para mim, é viver, sabe? É ver, literalmente, personificando a promessa de Deus. Que Deus falou que ia fazer isso. Entende? Então, assim, eu sei do que você carrega, Bruna. Eu sei do que Deus tem feito aqui. Eu estou aqui desde a hora que eu cheguei. Não é normal. Estou tremendo. Digo assim. Mas é sempre assim. Todo lugar que Deus me leva. Porque eu olho e digo assim, Deus, não tem como se apoiar em mérito. É muita graça, sabe? Não é o meu talento. Sabe? É a graça de Deus que realmente tem me colocado em lugares que eu jamais imaginei. Então, eu jamais imaginei. No dia que você foi lá na igreja, eu fiquei olhando assim, né? Falei, puxa, queria todo conhecer ele, cara. E aí, não deu, né? Que eu respeito muito. Eu falo assim, cara, se for, Deus vai promover esse encontro. Naquele dia que eu vim aqui, né? O Ananiel me ligou e falou assim, Sara, estou passando aí na sua casa. Aí, eu fiz assim, pô, arrumei, saí empurrando a bagunça. Eu falei, ele vai subir, vai tomar o café, né? Aí, eu desci, desci, desse jeito que eu estava passando uma doida. Com a chave e o celular na mão. Ele falou, entra no carro que a gente está indo lá no podcast do Brunão. Eu quero que tu conheça o Brunão. Quero que tu conheça os meninos. Eu tenho certeza que vai ser uma conexão muito de Deus. Aí, eu vim naquele dia super constrangida. Eu falei, amor, liguei para minha sogra e falei, olha, deixei o cachorro. Deixei coisa no fogo, deixei a casa lá, não sei o que. Deixei coisa no fogo. Falei, dá uma olhada lá, porque eu deixei o cachorro lá solto e tal. Eu só desci para falar com a Ananiel. Então, eu acredito muito em conexão divina. Eu acredito muito que Deus tem o controle de todas as coisas. Naquele dia, foi a oportunidade de vir aqui. Hoje, está aqui contando minha história. Estou aqui super constrangida por Deus. Eu só falo, eles não falam. Cadê as palhaçadas? Cadê as... Você está quebrando uma barreira hoje aqui. Exato. Eu acho que é o podcast que não é menos falou de todos. Mas é porque está muito legal te ouvir. E aí, eu já estava ficando meio constrangida, dizendo assim, gente, acho que eles estão começando a ficar entediados. Não, eu estou realmente, mas... É muito bom. Ah, isso queria piada aí, ó. Ele meio perde a oportunidade, né? Aí, isso, você tem noção. Mas é muito gostoso. Quando é testemunho... Acho que a gente não trouxe ninguém em contar um testemunho, né? Olha, eu sou primícia aqui. Vocês não querem deixar eu te contar aquela... Você não quer deixar eu te contar o testemunho. O que desenrolou um testemunho assim, foi a primeira. É, não sei se eu conto o meu também, porque se eu contar, acho que, galera... Não, vou fazer um só com você para ser cancelado. Não, eu gravei no Most, cara. Eu não tinha um real. Tudo sobrenatural, assim. Uau. Deus falou para mim assim, eu vou te dar um CD. Aí, um CD top. Eu falei... O estúdio que a gente gravou, esse projeto pentecostal, eu gravava junto com as baratas e os ratos, cara. Olha a garagem. Então, tipo assim, muito precário tudo. Mas eu sempre tive muita convicção. São 13 músicas, eu compus todas. Só uma que não. Então, tipo assim, ninguém me ensinou nada. Eu tinha um ano de crente. Eu falei, eu vou compor. Porque Deus falou comigo. Porque você vai na 200 igrejas. Dá para você imaginar a quantidade de profecia que eu recebi? É. Então, era sério. Por culto, eram mais cinco. Não tinha como não crer. Sabe? Às vezes eu descia do culto... E eram as mesmas em culto, em lugares diferentes. Pior que não, cara. Eu creio muito em palavra profética. Isso aqui é uma que eu recebi na semana da virada de 2019 para 2020. É a única tatuagem que eu tenho, assim, à vista. Que é o shift. Porque a palavra profética... E está acontecendo. Então, assim, eu não sei se é porque eu creio muito. Sabe? E Deus sabe que eu creio. Você fala assim, a mesma. Fala assim, de quanta confirmação tinha de lugares que nem se conheciam. Às vezes, Bruno, eu descia do púlpito. Antes de eu sair, eu já ouvia de novo a mesma coisa. Porque a pessoa não tinha ouvido o que tinham me falado. Então, eu dizia assim, tá bom, Deus. É para não ter sombra de dúvidas mesmo. Para não duvidar de jeito nenhum. E aí, para você ter uma noção. Eu entrei no moche. Cara, eu sempre tenho um real no bolso. Deus me colocou no moche com os melhores músicos do gospel no Brasil. Fábio Aposan botou uma guia... Então, você quer dizer que não é o Morada? Ali não dá para competir. Deixa eu botar o relo. Ali eu aceito ser o worship. Com os melhores. A gente detesta esse lance do worship aí. Mas ali é difícil. Não, não, mas é o worship. Ali é difícil. É porque eu não sei como colocar uns, dois músicos. Não, não, mas é... Não, eles estão te zoando. Não vai na terra zoeira. Não vem na linha. Eles estão ali na galeria do Morada. Eu queria só te envergonhar. Não tá, não tá. Mas a unção compensa. Os caras... Não, eles são embaçados. A unção compensa. Esse é o nosso segredo. A unção coloca assim. Esse é o segredo. Eu me garanto em Jesus. Eu me garanto no jejum lá. É difícil ali. Ah, vocês estão sendo modestos. Aí gravei no Moste. Três meses depois que eu gravei no Moste, eu fui contratada pela Universal Music. Caramba. E aí rodei. Aconteceu um fato aí no gospel, né? Um cantor foi numa plataforma, falou umas coisas. Aí esses músicos ficaram disponíveis para tocar com quem? Comigo. Eu saí do estúdio com o CD pronto. Aí estava nesse cenário. Que vocês sabem muito bem. Que todo mundo sabe. Estava nesse cenário. E aí foi realmente a oportunidade desses músicos tocarem comigo. Às vezes eu digo assim. Cara, olha como Deus faz as coisas. Só para me honrar, né? Fez o chapa. Mano. Não, eu não falei isso. Eu falaria. Eu sou filhinha de papai. E aí foi uma escola para mim. Eu aprendi muito com os meninos. O que fazer, o que não fazer. A realidade da igreja local. No sentido de você tinha recém-chego da Assembleia de Deus. Foi um processo. No outro já começou a ministrar e sair. E de repente você vai para a igreja da cidade. Foi chocante. Você continuou saindo, cantando e ministrando enquanto você estava lá? Não. A gente sabia que a gente precisava renunciar a algumas coisas. Porque nessa transição, muita coisa mudou. Eu mudei a forma de vestir e tal. Eu mudei algumas coisas. Algumas coisas que precisavam ser redimidas. E aí a gente entendeu que precisava, nesse período de transição e de adaptação, uma nova igreja que tem um jeito de crer e de ser igreja completamente diferente, a gente precisava sentar um pouquinho e esperar. Então eu nem pretendia gravar. Eu queria realmente sentar. A gente foi disposto, né, Bruna? A ficar sentado. E o Bruno tinha um desespero. Ele dizia assim, tem um ministério. Porque ele acreditava tanto, né? Sempre foi eu e ele, ele cuidando da agenda e tal. Como assim as agendas chegavam e eu dizia o quê, Bruno? Não, 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 não. A gente precisa desse tempo. A gente precisa parar esse tempo. Deus falou conosco. Deus falou conosco. A gente precisa desse tempo. Então a gente deixou a agenda fechada, acho que praticamente um ano. Para mergulhar na cultura da igreja local, da igreja da cidade. A gente ficou apaixonado pela igreja. Aí a gente passou ali por vários processos. Foi muito difícil. A gente teve que desaprender muita coisa, para aprender coisas novas. E foi um processo. Foi um processo doloroso. Deus tratou muito o meu caráter. Tratou muito o meu coração. Forjou o meu caráter. Tratou muito o meu coração. Nessa questão do orgulho, né? Que eu precisava realmente sentar para aprender a ouvir. Porque eu não tinha tido esse tempo de sentar e de ouvir. Então eu já estava na... Sempre fui ativista, né? Tipo assim, não. Na atividade aqui. Então eu cheguei já com dois pés no peito. Me deram a oportunidade para cantar. Me botaram para cantar. Aí depois que eu descobri que tinha um processo. Que não era assim. Que eu tinha que passar por um processo de fazer uma audição. De fazer parte de uma célula. De ser cuidada por alguém. De ser discipulada por alguém. Na verdade, agora que eu entendi a situação de... Você tinha dois anos de ministério. E aí você foi fazer um teste e não passou. Né? Tipo, agora que eu entendi o peso disso para você. Falei, caramba, eu já canto. Faz tempo. E eu não... É, mas eu já cantava muito, né? Tipo, não muito de cantar muito. Mas de cantar em muitos lugares, de volume. É. Mas era Deus quebrando o meu orgulho. Né? E me ensinando a... Colocando o meu coraçãozinho no lugar. Foi muito importante isso. Assim como a trajetória com os músicos do groove. Como que eu toquei groove? Né? Eu não ouvia groove. Eu não tinha referência de groove. Porque na Assembleia de Deus eu não ouvia o Thales. Embora as pessoas me apelidaram na época de Thales de Saia. O Thales não era uma referência para mim. Thales de Saia. Shirley Cavalhais, Shirley Cavalhais. Eu não ouvia Thales. Porque era fora do contexto que eu estava inserida. E aí, na Igreja da Cidade, eu comecei a compor diferente. Eu não sei se é por causa do que eu ouvia, mas eu comecei a compor canções diferentes. Quando o Fábio ouviu, ele falou, cara, isso aqui é groove. Eu era ministra de louvor, eu era ministra de igreja. Eu não queria tentar uma carreira artística no gospel. Não era uma pretensão minha ter um trabalho artístico para o gospel. Não, eu queria cantar canções para a glória de Deus. Só que daí, quando eu mudei, quando eu entendi isso, que Deus estava me tirando da Assembleia de Deus para mudar a minha mensagem, mudar a forma da minha mensagem, aí eu entendi. Porque nas canções do groove não tem muito evangeliquez. E foi muito natural. Eu sempre estive tão conectada. E eu estava pronto para viver algo novo com Deus. E eu estava sensível para receber esses direcionamentos dele. E eu comecei a compor. Quando eu apresentei para o Fábio, ele falou assim, nossa, muito legal. Cara, não tem mulher que faz isso. Você tem um timbre muito legal. Assim como sua voz fica legal no pentecostal, fica legal no osso. Sua voz fica muito legal nisso aqui. E aí ele me mostrou um... Como é que é aquela provinha que faz? Um mock-up? Não, como é? Ele fez uma préviazinha de como ficaria. Eu gostei muito. Eu falei, cara, eu tenho essa musicalidade dentro de mim. A princípio, na Assembleia de Deus, eu achei que isso seria pecado. Eu achei que isso seria errado. Eu coloquei toda essa... Ter uma música com ritmo diferente. Dizia assim, para mim, por causa do Tales, não existiriam barreiras de preconceito para a igreja aceitar. E aí foi incrível. É um projeto evangelístico que eu tenho. Então, lá, tanto você ter uma noção, o disco não tem título. É Sara, só. É só a única coisa. Nem sobrenome tem. E aí as canções falam do meu processo de transformação e regeneração em Cristo de uma forma monstruosa, musicalmente monstruosa. Então, foi algum projeto evangelístico que eu... Ele está em stand-by, eu ainda pretendo fazer o Sara 1, 2, 3, 4 e por aí vai, porque eu gosto muito de música. Embora eu seja ministro, eu amo o OSP. Amo o OSP. Eu amo o OSP. É o que eu ministro. Eu tenho ido no Brasil inteiro cantando o OSP. Eu vou gravar um projeto agora. Eu lancei algumas canções e vou gravar uma agora, em dezembro, com o Fábio, com o Fábio, com a Daniel. E é o OSP. Mas eu não sei, eu acho que eu quero muito quebrar esse rótulo, sabe? Jesus te arma mesmo nos rolês, porque você vai fazer um groove e você foi com o Fábio, a Pozzan. Você vai fazer o OSP, você vai com a Daniel. Tipo assim, é os caras que são as referências. E não é só isso, os lugares onde Deus me leva. Cara, é tudo. É tudo na minha vida. Não tem como duvidar. É Deus. Você olha assim, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Em cada estação da minha vida, o meu casamento, a gente está quase 17 anos casados. Os nossos filhos, eu tenho o Kaique de 14 anos. Kaique está lendo a Bíblia inteira pela quinta vez. Minha casa é uma bênção. Meus filhos são uma bênção. A gente ama Jesus. A gente vive isso na simplicidade. E a gente vive isso. Quando eu vou acessando os lugares que eu vou vendo, eu digo, caramba, Deus. O Senhor continua me surpreendendo. É sempre assim, sempre assim. Eu vejo literalmente. E não tem como. O Senhor tem realmente blindado o meu coração e me mostrando que Deus escolhe os improváveis para cumprir a sua vontade perfeita na Terra. A única coisa que Ele precisa de um coração obediente é de um coração quebrantado. Fala alguma coisa em nome de Jesus, gente. Meu Deus. Estamos aqui para te ouvir. Não é que está passando um filme na cabeça. E eu sou muito zoeira, tá? E eu vim com medo, porque eu falei assim, Bruno, eu sou muito zoeira. Vai dar ruim, eu vou subir na mesa. Eu sou dessas, velho. Eu vou subir na mesa. Eu falei assim, vou subir na mesa. Não sei, totalmente fora de contexto. Mas, de repente, eu subo na mesa. O povo me manda quando eu estou pregando, igual eu disse agora. Eu vou subir na cadeira. Falei, gente, eu estou com vontade de subir nessa cadeira. E a gente é muita zoeira também. E um monte de gente aceitou Jesus, cara. É muito bom ouvir a história, assim, a construção toda, assim. E eu acho que cada um, na sua realidade, está revisitando alguma coisa, assim. É tão lindo, né? Eu estou escrevendo um livro, né? É legal o estudo lá em casa, o estudo bíblico lá em casa que a gente tem, que minha esposa geralmente faz. Ela desembesse querer falar de mim, né? Falei, eu não tinha graça, até eu conheço. Eu não sabia devolver graça até. Era a tua esposa que estava aqui. É. Eu não sabia devolver graça para os outros, até eu conhecer o Bruno e falar, como que pode alguém tão desgraçado? E Jesus ama ele desse jeito. Cara, é muito lindo. E não sei o que lá, cara, porque a minha história é muito cabulosa também. No testemunho, eu sinto isso. Que as pessoas que não conhecem Jesus, óbvio que eu conto literalmente para pessoas, a intenção, quando eu conto o testemunho, é voltado para o não-crente. Mas, automaticamente, as pessoas cristãs, aquelas que já tiveram um encontro com Cristo, elas revivem isso. Elas trazem a memória de onde Deus tirou e elas são renovadas. E passam a acreditar em promessas também, né? Tipo assim, cara, se Deus fez na vida dela, cara, que tinha tudo para dar ruim, que tinha tudo para dar errado, e Deus fez na vida dela, e ela é essa bênção, Deus vai fazer na minha também. Então, assim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? Então, eu acredito muito, cara, esse não é o meu testemunho. Esse é o testemunho de Jesus em mim. Eu não seria capaz de produzir a minha salvação. Eu não seria capaz de, sabe, de fazer o que eu... Não seria. Eu não me escolheria. Eu não me escolheria. Eu não me escolheria. Então, não há mérito mesmo. É muita graça. Então, assim, é o testemunho de Jesus. De como Jesus regenera um pecador. De como Jesus restaura alguém. De como Jesus transforma e muda a realidade de alguém. Entende? Então, o testemunho de Jesus em mim, todas as vezes que eu conto esse testemunho, esse testemunho, ele clama, faz de novo, Jesus, faz de novo, faz assim na vida dele, faz assim na vida dela. E aqueles que estão fracos na fé são edificados na fé, sabe? E ele continua, esse testemunho continua, porque eu vivo um milagre, eu vivo dessa graça absurda, sabe? Eu olho assim, ele chegou aqui e falou, Ah, você é da igreja da cidade? Eu falei, eu sei que não parece, eu sou ovelha negra, né? Porque, cara, a minha igreja é muito top, né? A minha igreja é incrível, os meus pastores são incríveis. E eu olho para mim assim e digo, cara, eu sou tão bagunçada, senhor. Eu tenho tantas histórias doidas assim na igreja que eu digo assim, Deus, eu sou a mais diferente do rolê, Deus. É só pérola, só pérola cabulosa. Isso aí é a parte dois, quando eu vim aqui no Hub para uma entrevista. Dá um exemplo aí, dá uma pérola. Ah, um exemplo? Conta aí uma. Cara, às vezes eu fico pensando assim o que passa na cabeça do pastor Carlito, né? Quando ele olha para mim, né? Por que você está olhando, amor? Está apreensivo? Está com medo? Está. Por exemplo, quando eu lancei o CD, né? O pastor Carlito, eu o encontrei no culto, né? E ele falou assim, Filha, pega os CDs para eu anunciar aqui no culto. Aí eu corri lá atrás e falei, Bruno, o pastor vai falar do CD aqui no culto. Nossa, que honra e tal, porque eu nem pedi nem nada. Aí eu fiquei, né? Cara, o Bruno pegou três CDs. Aí eu peguei o CD e botei dentro das calças. Falei para nenhum irmão ver, porque senão eu vou achar que estou pedindo para o pastor fazer isso. Eu já estou vendo. Batei aqui, joguei aqui dentro das calças, calça-cintura alta, eu botei na barriga, gente. Botei na barriga, na calça-cintura alta. Lá veio eu andando. Nesse dia ele estava com um convidado, autoridade, alguma autoridade da cidade. Ele estava sentado. Aí eu cheguei perto dele. Eu sou muito intensa. Às vezes eu esqueço. Eu vou no lugar e esqueço que eu estava... Parei perto dele. Ele falou, Cadê o CD, filha? Aí eu enfiei a mão dentro das calças, na cara dele, arranquei o CD. Falei, está aqui, pai. Porque eu estava parada olhando para ele. Esqueci o que eu tinha ido fazer. E aí entreguei o CD. Ele pegou o CD e olhou para mim. Porque eu enfiei a mão dentro das calças para pegar o CD. Fresquinho. Toma. Agora é para ninguém ver. Aí ele olhou para mim e falou, Obrigada, filha. Deus te abençoe. Esses dias eu fiz uma viagem missionária para o sertão. Aí eu fiquei no stand-up com a galera, porque eu sou a última em dormir, né? E eu estou ligada no 220. Eu tenho energia fora do comum, cara. Eu não conheço ninguém que tenha... Sério? Acha? A gente nem percebeu. É igual o Brunão. Que tenha mais energia que eu, não. Eu venço você, Brunão. E eu tenho medo das minhas brincadeiras. Energia negativa. Não tem muito limite. Tem energia negativa. Não é eu, Brunão. Desligou o filtro rapidinho e soltou. Desligou. Só minutos estou voltando. Mas eu acho que a gente tem que fazer um evangelismo aqui para o irmão. Você não sabe o quanto precisa. Eu falei para você que eu sou muito sensível? O irmão está pesado. Ah, lá. Não, ele está mesmo. Você não pôs ele em cima e mandou o balanço. Senta e lá vai, bang. O irmão está carregado. Vamos brincar, então? Carregar de gordura. Não, Brunão. Carregar de gordura. Não porque eu sou a pelona e aí está gravando. Não dá certo, né? Mas nós corta. Não. Vamos continuar assim. Aí vai vendo. Essa daqui é inédita. Essa eu acho que... Contei para o Bruno. Contei. A gente ficou no stand-up brincando para caramba. Aí o pastor Marcos, ele sempre me empodera muito, né? Ele fala, Sara, você é incrível. Esse dia eu gravei um podcast com ele e já começou profetizando. Você é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Eu fiz, nossa. Estou com moral, com homem. Respeitem. E como eu venho desse processo de não acreditar em mim, de olhar para o meu contexto e me sentir tão inadequada. E dizer, cara, eu não tenho nada, né? Tipo, caramba, para oferecer. Não sou filho de ninguém, tipo assim, né? De relevante. E aí, lidando com tantas... Com todas essas inadequações, o pastor Marcos começou a terceiro elogio, assim, né? Ele falou, filho, tu é uma bênção. Tu conduz a uma igreja... Marcos Madaleno. Pastor Marcos Madaleno. Conduz a igreja de uma forma tão intensa e tal. E aí ele falou assim, você é muito inteligente, Sara. Ele estava falando sobre o livro, que ative-se, né? E eu fui aluna dele no college. Eu estava falando, pastor Marcos, você me inspira demais. Você é a pessoa que mais inspira, cara. Não sei o quê. Você explode minha mente com tanta inteligência, com tanta criatividade. E aí a gente foi andando. Aí ele falou assim, Sara, você é inteligente. Ele falou, não, pastor Marcos. Ele falou, você é assim, Sara. É que existem vários tipos de inteligência. Ele falou, existem vários tipos de inteligência. São nichos, né? Aí ele falou assim, você é uma bênção, sei o quê. A gente conversou, conversou. Cara, eu peidei. Mas do nada. Quem falou isso? Do nada. Eu esperava qualquer coisa. Calma aí. Você falou? Ele falou, eu não sei que brincadeira que eu fiz. Eu fui rir, mas eu soltei um pum tão alto. Ninguém esperava. Ninguém esperava essa. Eu sou dessa, senhor. Chega e solta uma bomba. Cara, eu nunca tinha peidado na frente de ninguém. Foi inédito. Na frente do Madaleno? Do nada. Ele falando assim, você é muito inteligente. No podcast, mano. Ela está gravando podcast. Não, não foi no podcast, não. Não foi? Foi na viagem missionária. Foi na viagem missionária. Aí, a tonta aqui, eu fiquei tão constrangida, que eu falei assim, eu caí. Nossa, caiu alguma coisa aqui. Eu não disfarcei. Vai chover, hein? Eu não disfarcei. Eu falei, pastor Marcos, você falou que eu sou inteligente. Eu acabei de peidar aqui. E caí rindo. Aí, eu ri, ri, ri. Quando eu levantei, eu falei, Deus, o que aconteceu? Mas ele tinha percebido de primeira? Não, mas eu contei. Aí, depois, no outro dia. O Dunei vai disfarçar com o barulho do pé, né? Cara, não. Era porque eu... Era porque eu tinha disfarçado. Nossa, esse solado aqui. É porque eu pensei assim, eu fiquei tão constrangida, que eu falei assim, ah, melhor eu falar logo que quebra a vergonha. Né? Ele percebeu, ele ouviu, né? Aí, ele falou, Sari, eu nem percebi. E aí, eu saí. Eu só senti. Eu falei, Deus, que... Que rolê aleatório, Deus. Que isso? Tem história pra contar, né? Aí, no outro dia... Essa minha mãe vai rir muito em casa assistindo lá. Eu contei pra uma amiga, aí saí contando pra todo mundo, aí fiquei com uma peidorreira da viagem missionária, né? Tipo assim. E eu nunca tinha peidado diante de ninguém, gente. Às vezes eu temo, cara, porque é só essas coisas. Tem várias, e várias, e várias. Eu vou lembrando, assim, é tanta coisa, tanto fato, assim, inusitado, que eu digo assim, eu saio depois, assim, por quê, senhor? Não é isso. É porque eu tava sem muita gente, eu peidei. Ah! É totalmente aleatório, mano. Muito bom. Finais inesperados. Finais inesperados, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso não é bom não, mano. Não sei o que pode. Cara, mas uma pessoa sem história é uma pessoa sem vida, velho. É. Você tem que fazer sua história. Faz sua história. Como já diz o meme. O povo faz as histórias tão lindas, né? As minhas são tudo bizarras, cara. Esse dia eu tô fazendo uma mentoria agora pra escrever o livro, né? Porque eu comecei a escrever a lápis, aí toda hora eu apago. Eu escrevo uma linha, apago. Escrevo uma linha, eu digo, vai dar ruim, apago. E aí põe o nome de todo mundo, eu digo, apaga. Porque aí no livro eu fico pensando assim, tem que ter um tchan, né? Algo que eu não contei. Então eu fui revisitar as histórias cabeludas. Aí eu comecei a escrever, opa, volta. Aí tô fazendo a mentoria pra escrever o livro, né? E dentro desse... Esqueci o que a gente disse. Dislexia vai... Hoje todo mundo tá sendo visitado com essa, né? Bate no tálamo. O que que eu fui? Você tem história bizarra. Escrevendo livro. Mentoria. O porquê, eu entrei nisso. O porquê. Qual das histórias... É que você apagou. Não era porquê. Não era porquê apagar. Cara, a ideia... Se você... Ah, eu apaguei, eu apaguei e você apagou a história. A ideia do livro é Crônicas de um Improvável. Ah, que legal. Porque são pequenas histórias bizarras pra literalmente as pessoas que são, assim, bagunçadinhas entenderem que Deus literalmente escolhe as coisas loucas desse mundo. Crônicas de nada. Eu vou te dar o meu livro. Eu não tô gravado. Crônicas de nada. Muito bom. Ai, Bola, você só com as suas pérolas aqui, né? Tamo junto. E é isso, gente. Muito bom. Esse é um pouquinho da minha história. Muito bom, de verdade. Tem que colar com a gente aqui no Alivão pra ficar contando as pérolas. Pra ficar contando as pérolas. Contando as pérolas. Chamou ali, ó. Quando que eu vou fazer um feat? Eu tava te ouvindo pregar essa semana, né? Então, assim... Aleatoriamente apareceu lá. Não canta-se tanto não, gente. É só fazer um pitch. Não canta-se tanto que... Ó, Bruno, é só fazer um pitch. É só fazer um pitch. Eu vim... Ó, eu vim aqui pra procurar uma oportunidade de emprego. O Moara tá precisando de back-involta. Vai. Eu faço tudo, tá? Ela não passou no teste de back. É verdade. É verdade. Ela é front, mano. Ela é front. Eu fui aperfeiçoada, hein? Ela é front. Você sabe fazer uma segundinha? Hoje eu faço, hein? Quero ver, então. Vai, puxa uma. E você não tem vontade de... Você não curte um axézão? É que o axé... Não, porque a voz dela combina com o negócio. É verdade. Preciso. Mano, seria muito legal, mano. Ah, não. Ela combina mesmo. Combina. É um timbre de voz que combina. Não, eu não ouço música secular. Mas aí você quer obrigar ela a cantar axéz, porque ela é baiana. Eu não ouço música secular. E eu só me movo dentro do propósito de Deus pra mim mesmo. Então eu nunca recebi... Não, não secular. É cristã mesmo. A axéz... Não, tô dizendo assim... Pra você ter uma noção que eu sou uma pessoa estranhona. Eu vim desse... Eu não julgo ninguém. Mas eu não ouço. Não ouço. Não canto. Pra você ter uma noção, eu não faço nem casamento. Eu recebi muito convite pra fazer casamento. Mas não consigo ir. Não consigo. Então... E o ritmo pra mim é irrelevante. Pra mim a mensagem é o que importa, né? Então, assim... Não acho que Deus... Agora, se... Eu sentisse um direcionamento de Deus. Se houvesse um propósito pra isso... Com certeza. Sabe? Agora, eu gosto muito de reggae. Eu sou muito eclética. Eu gosto de música. E eu queria muito tirar esse rótulo, sabe? Porque na época do Groove, uma coisa que eu sofri muito é que as pessoas me rotularam muito como a mãe do Groove. Eu recebi até esse nome. Eu usava um turbante na capa do CD. Foi a mãe do Groove. É mãe preta aí do Groove. Eu vou achar o quê, cara? Eu vou achar que eu sou do quê? Eu tô gravando um CD de pisadinha. Chama Cristões da Pisadinha. Eu vou lançar esse ano. Quem tá fazendo é a Lorena, né? Que tá zoando. Quem tá fazendo... O problema é que a pisada dele é de ideia. Não é uma pisadinha. É um pisadão, né? Não piso tanto quanto a vida pisa em vocês. A Lorena, né, cara? A Lorena Chaves que tá fazendo um... Uns negocinhos lá. Uns negocinhos de funk. É verdade, né? Uns negócios diferentes. Mas é um funkzinho... É um... É, cantado. É um funkzinho, um funk cantado. Eu gosto que eu tenho muita facilidade pra compor qualquer ritmo. Você pensa na melodia já? Eu tava te ouvindo e eu compus uma música te ouvindo essa semana. Você tem essa? De ouvir alguém, um negócio ali e te... Não foi, Bruno? Aí você vai pôr... É, eu viajei. Eu parei a pregação. Foi quando você falou do Azaf Borba. Que ele entrou e disse assim, Quando o Movei Passar. Cara, e na hora eu falei assim, Amor, nasceu uma música aqui. Para aí. Quando o Movei Passar. Olha. Amor, ele conhece... Ele conhece as músicas, ó. Vocês não conhecem? Você acha que é antigo? Ô, Bruno, você nasceu na igreja, cara. Ele conhece tudo. Eu sou de Salvador. Que dá... Amor, eu sou... Ah, que droga. A piada ia ser legal se os caras identificassem a música. Você identificou, né? Ela identificou. Eu não conheço. E ela nem veio, porque... Não, nem. Mas eu sou brincadeira. Mas nasceu o negócio aí. A maioria dessas músicas, elas têm muita coisa assim que foi legal cantar. Então, principalmente, quando eu falo do Pelô... Ela vai ficar na Eva. Principalmente, quando eu falo do Pelô, eu nem sei o que... O Pelô. Não sabia nem que tinha essa parte. Pelourinho. É, ela fala... Eu sou do Pelô. Ah, sabe. Aí, no refrão, já é... Aê, aê, aê. Aí, esses aí. Chamando o bicho. Eu não sei se é uma invocação, eu não sei. Não sabe se está chamando o bicho. É essa. Ah, eu não sabia que tinha... Antes disso. Cara, vocês cresceram na igreja. Aham. Mas era... Nós é música. Era renovada. Aí, eu compus uma música te ouvindo. É a fala da mãe de um batista pra ela. Depois eu vou mandar um áudiozinho. Você vai passar se contato e a gente vai ser amigo? Vamos, vamos. Ele não responde. Ela obrigou. Eu também não, mas... Nem a gente. Ela obrigou o marido a casar. Eu quero dizer uma coisa. A partir de hoje, vocês são meus amigos. Ela obrigou o marido a casar, obrigou a gente a ser amigo dela. Eu quero um microfone nessa bagaça aqui. Você viu como a linda... Ela falou assim, ó, a gente vai namorar, traz comida, ó, você vai se converter. Aí eu falei assim, ó, a gente é amigo agora. Faz o nosso grupo. Respeita, vim de Salvador. A gente adiciona no grupo. É tipo assim, ó, respeita, vim de Salvador. Faz um grupo no WhatsApp aí que não vai trocar ideia. Vai, Bruno, sério mesmo. Eu tô falando sério. Bora. É que não adianta... Mas aí, você fez a música inteira ou você fez só um pedaço da música quando ouviu a palavra? Fiz só um pedaço. Bora fazer uma... Mas vem a melodia já. É, a melodia. Então, ela vai fazer o seguinte, ela vai cantar essas músicas para os nossos membros, exclusiva. Fechou? Vamos. Então, fechou. Então, fechou. Então, você, seja membro do Hub. Por quê? Porque membro desse canal é muito mais bonito. Membro desse canal tem conteúdos exclusivos. Membro desse canal fica sabendo quem são os convidados, manda pergunta, faz um monte de coisa super legal e vai ver a música que ela compôs depois de escutar... Um pedacinho. A pregação... Só um spoiler. ...do Brunão. Então, seja membro desse canal porque é muito legal ser membro. Obriga ele a serem membro igual você obrigou a casar. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. A partir de hoje, vocês são membros desse canal. É isso. É isso. Agora vocês são membros. Ai, meu Deus. Muito bom. Acabou? Muito bom. A gente continuou para os membros agora. Ah, entendi. Entendeu? Agora já... Não, a gente não despediu ainda. Você falou que eu vou cantar para os membros? Eu achei que era na igreja. Não, para os membros aqui do canal. Ah, não. Não vou cantar, não. Vai. Ah, nem está pronta. Pega aí. Não, mas pera aí, então. Pera, vamos despedir da galera aqui, ó. Galera. Ah, tá, tá. Pera aí, deixa eu agradecer aqui, meus amigos. Agradeço. Os nossos amiguinhos. Os papai trocinadores. Eu vou arrumando aqui, ó. Depois de ser membro, você tem nada. Eu quero agradecer ao OurBank. É o novo banco digital que está chegando por aí, para você ter confiança no digital. Eu lembrei das frases que eles mandaram lá para a gente lá. Se você quer ter confiança no digital, então ourbank.com.br. Eu quero agradecer a Mr. Videomaker. Se você está precisando de câmeras, lentes e equipamentos para vídeo, eles são representantes da Black Magic no Brasil, então Mr. Videomaker está na descrição também o contato deles. Eu não consigo. Me dá loucura. Vocês fazendo barulho de música, eu não consigo concentrar na propaganda, mano. Quem disse que não dá, na Fininvest dá. A Fininvest, que não é patrocinadora desse canal. E a lojadomorada.com.br, se você quer se vestir maravilhosamente bem, igual nós, igual o nosso modelo plus, mega. Convidado ganha. A gente pode pensar. Qual que é a numeração? Ah, não vai revelar? Profética, P. P de profética faz sentido. Mas se você, diferente dela, quer comprar uma camiseta, que é o certo, camiseta, boné, corta-vento, então lojadomorada.com.br. E é isso, então. Quais as suas considerações finais? Como que eles te acham no Spotify, no Instagram, no... Meu Deus. Como que eles te acham? Só diz pra mim que foi bênção, pelo amor de Deus. Não foi, mas faz a consideração final aqui pra esse pessoal. Ah, tá. Gente, é muita gratidão a Deus. Nossa, quando eu vou falar de Deus, assim, muda até a voz, né? Então, né? Eu quero. Eu só quero agradecer mesmo, um privilégio estar aqui. Foi uma honra muito grande estar aqui. E minhas redes sociais, todas elas, é Sara Oliveira. E o arroba é Sara, com H no final, ou oficial. E lá eu compartilho um pouquinho da minha vida, do que Jesus tem feito através de nós, apesar de nós. E é isso. E no Spotify tá como? É tudo Sara Oliveira. Tudo Sara Oliveira. Ouçam a minha versão que eu fiz agora de Vitorioso Ex. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E me sigam nas redes sociais pra você ler o meu livro na íntegra, né? Eu já tô fazendo a mechã aqui do meu livro. É isso aí. Faz mesmo. E é isso. Obrigada, amor. Te amo, viu? Você é lindo. Jesus te ama. Tem um plano na sua vida. Ai, que gato. Não importa como o homem te vê, amor. Muito bom. Muito bom. Você tem valor pro senhor, amor. É a cara do Santiago, mano. O que importa é o que a gente tem dentro de nós, né? Você é o espelho. Fala tchau, Brunão. Tchau, galera. É isso aí. Que resgate a imagem do terror. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.